Terra-mãe simboliza isso, mas também num sentido mais lado. O lugar que nos acolhe. Ecológico, mesmo em casa. No sentido ecológico, planetário. Por acaso começou aí, mas depois entretanto perdi um bocado esse caminho, porque também já não estava a gostar do que é que estava a escrever e pode estar aí. Como eu disse, a interpretação às vezes é mais livre, não é? Foi numa fase em que eu já tinha virado para outros estilos, estados a ver que também já não estava ali preso. Então foi só uma cena natural. Acho que toda a gente que produz também, eventualmente, também entra pela árvore adentro, não é? Mas eu gosto que tu fales como já tivesses tipo 43 anos. Falaste. O que já aconteceu? Porque tu tens aqui a 19 anos. Certíssimo. Então eu toco bateria desde os 2 anos. Mas não sei tocar bateria porque eu não sei ler uma pauta, nunca tive aulas de bateria. E eu sei chegar lá e tocar. Ok. Percebes? Muito intuitivo. Nunca tive teoria musical, nada disso. Com 14 anos, ou 13, ou logo é que foi, descobri o FL Studio. Acho eu. Agora a minha avó seja uma pessoa muito aberta. Mas eu refiro-me obviamente à forma como utiliza um autotune como ferramenta criativa. Certo. Quando usas mal, bom-te dizer. Porque estás a usar autotune e estás a usar mal, é perigoso. Se calhar quando tiver mais uns anos e tiver mais nostálgico e quiser dar mesmo aquele concerto da vida em Gondomar. Em Gondomar. Por instruir o público, as pessoas gostam do que tu fazes ou gostam de algumas coisas que tu fizeste. Metes ali uma coisa nova que até pode ser um bocado diferente. Algo que a arte faz. Pode ser num nível ínfimo, pode ser num nível gigantesco mudar a perspectiva de vida de uma pessoa, mas há sempre um nível de instrução. Se ela for, obviamente, absorvida. Se for completamente rejeitada, por quem ouve, até a instrução pode ser ao nível da repulsa. Tu alguma vez soubeste decor a grelha da televisão? Tipo, este canal é o 14. Essa é uma boa pergunta. Eu tinha até fumar um cigarro, vim na Tirudes e com um pão. Aliás, uma primeira vez foi atrás do pavilhão de educação física. Que eu vou dizer como é que foi. Calcai a gaja. Lá me dá para os seus primeiros vapes. Juro. Havia um manho, tinha um baby, passava por toda a gente. Que nois. Isso era a mesma cultura, na minha época, na praça, no Cidadão. Há uma... Juro. Na minha época. Tipo, há dois anos atrás. Mas eu tenho que falar só de coisas das quais é vítima? Não. Pode olhar à volta dele e dizer isto não faz sentido. Nós já concluímos, pai, há um ano que a cancel culture não é uma coisa assim, não existe propriamente, eu acho. Tu é só concluíste, o Cássio está acabando de dizer que... Nunca, mano, falam da fraca qualidade das pessoas. Estás a ver? E há uma diferença muito grande entre cancel culture e péssima qualidade. Acho que o fogo de artifício é uma cena tipo muito Neandertal, estás a ver? Yeah. Exato. Não é? Tu vês pão, 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 pão. E as audiências são feitas outras vezes. E é sempre a mesma merda, mano. Tu vais ver, é daquelas merda, tu vais ver uma vez. Nuance. Para apresentar os nossos cúmplices desta semana, João Não e Elil Nuno, eu vou começar por ler uma curta oração, uma frase do press release do projeto deles Terra Mãe. É logo a primeira. Nascida em Gondomar no final do milénio passado, João Não traz nas suas palavras a fusão entre o local e o global, buscando ideias por onde passa e por onde deseja passar. Eu aqui vejo vários traços da identidade, mas posso estar enganado. Eu vejo uma referência a uma geração, vejo uma referência a um local, no mundo humano, e vejo uma referência desse local como princípio da fusão entre o local e o global. O que é que isso representa na vossa música? Bom, basicamente essa frase, esse início, foi também uma forma um bocado mais fancy de dizer que nós estivemos a fazer essas faixas enquanto estávamos fechados em casa. E então era aquela coisa de onde é que queríamos estar e onde é que estávamos. Mas não tenho assim, não sei. Na altura escrevi várias coisas para tentar chegar a esse ponto e agora já não tenho uma grande resposta, justamente. Mas já tiveste uma resposta que, entretanto, desvaneceu? Não sei, não sei. É daquelas frases que têm sentido, na minha cabeça faz sentido inicialmente, mas depois acaba por ser um bocado livre de interpretação. Esta frase do press release. E relativamente às letras, acontece o mesmo? Sim, são coisas... Acho que já foi mais assim também, mas são coisas muito do momento. Agora, ultimamente, até porque eu já não tenho... Passo algum tempo mais a pensar mais em conceitos do que propriamente canções em si. E são coisas do momento, mas também muitas vezes são coisas que até podem nem dizer nada. São exercícios criativos e muitas vezes esqueço, é livre de interpretação. Até porque há letras minhas que eu escrevo, que eu gravo, que eu canto, que eu ouço isso ao passado, se calhar mês ou um ano ou assim. É que eu não percebo que, se calhar, aquilo até queria dizer outra coisa qualquer. Ok. Havia lá um significado que tu não controlavas. E que podia, e depois até, às vezes isso até me dá, me facilita para empurrar uma narrativa que eu só me lembro se precisar mais tarde usar aquilo em algum sentido e se calhar consigo juntar os pontos. Esta é a voz de João Não, para quem nos está a ouvir. E eu vejo ali que o Lilo Nunes está a acenar muito com a cabeça, a concordar com esta efemeridade dos conceitos que passam na cabeça de João Não. É verdade. Pá, hoje em dia, passa muito pelo que ele disse, estás a ver? É tipo, é um processo muito criativo do momento, que é tipo, fazemos as cenas acontecendo à hora, estás a ver? E é o que for. Tipo, não há tipo, olha, vamos fazer isto assim, estás a ver? E haver um grande planeamento? Não existe. Ok. Eu percebo que ele falou em conceito. Procura muito mais o conceito, propriamente... Sim, quer dizer o conceito? Sim, mas é uma coisa posterior, percebes? É tipo... Ou então, lá. Feito lá. Estás a ver? Ok. Para o micro, desculpa o meu. Dás o significado depois? Ou dão? Sim. Isso é uma coisa que vocês discutem? Nem por isso. Acho que eu começo a cantar e olho para ele e ele faz tipo... Como é que é? Como é que é? Nem é. Eu fui mais expressivo com o Galá. 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 Eu reconheço. Quando eu olho para ele é porque é para gravar. Ou então, às vezes, quando ela é mesmo expressivo é porque está a gostar. E eu tipo... Acho que estou sempre a depender da aprovação dela. Vocês têm uma relação de crítica construtiva um com o outro? Não sei. Temos? Saudavelmente. Já vamos muito ao lado do outro. Eu estou aqui a tentar dar nomes a cenas que nem vos passam pela cabeça. Já, no fundo é isso. Vocês são mais... Pá, uma coisa que eu vejo é que o pessoal mais novo cada vez é mais de fazer e depois fala a seguir, percebes? Não sei se vocês são assim. Vocês fazem e depois falam. Eu guio-me por isso. Não é mais por aí, não é? Eu guio-me assim, não é? Eu não. Não nem falamos muito. Fazemos. Bom, não é? Às vezes até gostava que as coisas fossem mais pensadas e fico em casa e se calhar hoje vou chegar ao estúdio. Até vou escrever a letra em casa, vou começar, vou chegar lá, grande ideia. Mas depois chego lá e lembro que a nossa cena é tipo ali, acontece ali, nós sem grande pensamento. Às vezes convém pensar um bocado mais quando são coisas um bocado mais sérias ou quando já é para empacotar, por assim dizer, e criar algum projeto mais evoluído. Mas a cena de fazer as canções no momento é muito, é isso, é de momento. O que eu digo também é uma ideia, tipo, eu chego ali com uma coisa, normalmente é uma frase que me vem à cabeça, que eu acho que ficava interessante numa canção, chego lá e até pode ter outro significado completamente diferente quando eu acabar de gravar. Mas inicialmente era aquilo. Já não tenho escrito tanto, tantas ideias assim mais definidas. É mais uma cena solta. Cantor romântico é um rótulo que aceitas? És um cantor romântico? Sim, sim, sim. Eu empurrei esse rótulo quase desde o início. Também assim um bocado mais low-key, mas é... De onde é que vem essa vontade de ser um cantor romântico? De uma vida amorosa. Bem de mim. Não sei, imagina. Bem de mim, mas também é uma coisa assim tão pessoal. É mais tipo uma cena... É pessoal, mas é mais artístico. Sei lá, eu canto o romântico no que me identifica a nível do que escrevo e do que canto. Não tanto do que vivo, por assim dizer. Até porque, embora eu sempre digo que tenha uma ligação grande entre o que vivo e o que escrevo e o que canto, ainda consigo separar isso razoavelmente bem e fazer coisas, projetar-me de uma forma diferente nas músicas do que... Tipo, quando escreves ou gostava... Ou seja, tu escreves a pensar numa pessoa que não és, é isso? Ou tipo, ou não é bem isso? É mais a extravasar alguns sentimentos que tu se calhar normalmente nem gostaste? Sim. Às vezes eu tento cantar sobre coisas que não aconteceram, não estão a acontecer. Nunca presenciei, nunca a senti, mas tipo, às vezes porque também eu gosto da ideia do exercício criativo, também gosto muito da ideia de escrever filmes e coisas do género, também é uma... é um bocadinho de mim e já desde miúdo e então também é um bocado é uma... é extrair-me e fazer uma... projetar-me de outra forma como a criar ali um conceito e um ambiente e... Eu, por acaso, eu acho... fazendo uma parte, eu acho que... ou pelo menos eu cresci a ouvir a gente dizer, ai, não sei o que, eu escrevo aquilo que vivo, aquilo que passo, eu acho que isso é... pá, é tão legítimo como uma pessoa sentar-se e escrever sobre uma coisa que não faz, tipo, ideia... ou então escrever... ou seja, escrever sentimentos ou passar sentimentos que não sentem e que se calhar gostava de sentir... Mas que existem, não é? Ah, mas que existem, mas, sei lá, tu podes ser uma pessoa muito apática e escreveres e seres a melhor pessoa a escrever sobre amor, estás a ver? Certo. Tu não tens de viver esse sentimento para conseguires ouvires entre os teus amigos e veres se tiveste uma relação que as coisas não encorreram assim muito bem e tu nem chegaste àquele nível que tu gostavas, mas escreves sobre isso ou até imaginar como é que seria, estás a ver? Exato. Mais do que propriamente viver aquele momento. Certo. E quais são as... digamos assim, as influências? Não preciso que te vites aqui uma lista de nomes, podes dizer? Não, não, a influência está nos gilhados pássaros às seis da manhã. O que é que influencia? Ah, não, não sei. Acho que também não sei. Ele acorda de banda o dia, não sei. Fala, hoje em dia não sei. Pois. Eu é muita coisa, eu é... Mas pode ser, por exemplo, pode ser, olha... É impulso, sim. Eu disse influência, mas pode ser mais no sentido de inspiração. Ou seja, olha, o Nuno mostra-me um beat incrível e olha, quero musicar em cima disto. E às vezes eu também fico um bocado triste comigo próprio, por assim dizer, que há alturas em que ele mostra-me instrumentais que são realmente bons, mas aquilo em si não me inspira depois para o que eu vou fazer. Ou seja, tipo, eu gosto muito, mas depois até fico um bocado com brancas, tipo, não consigo sair do sítio. Tem que ser imediato, no momento? Não, às vezes fico ali um bocado a pensar, mas... É quando for. A questão da inspiração é essa. Às vezes vou durante o dia, ou vou tentar recolher ideias, ou até há coisas que me surgem quando eu estou a ir para casa, quando estou a fazer qualquer coisa, quando estou sentado. Às vezes quando estou no estúdio também veem essas ideias, que é a melhor altura, que assim, debito-as logo na altura, mas, é, influências assim, eu gostava de ter mais, tento trabalhar um bocado mais para isso, mas também tem sido muito à base de inspiração exterior e de coisas que acontecem. E tu, meu querido? Não tens influências? Pá, imagina. Tenho um monte de referências que me ajudaram a começar e assim, mas tudo muito no trap. Tipo, quando aceito uma cena mais conceptual, como tenho com ele, que não tem bem um estilo, é só, tipo, uma cena. Pai, é um bocado de tudo. É tipo, um gajo vai tirando ali um bocadinho de cada cena e é tipo, ok, isto é boa ideia, isto assim, então não há, tipo, ali um nicho. Então, como é que é, tendo-me só uma cena, como é que é para um artista fazer, ou seja, quando estás a, tu falares que és mais na cena do trap, não é? Sim. Quando é que, como é que é, tipo, virares-te para o Juna e estares a trabalhar com uma pessoa que faz completamente o teu registro, em que te sentes mais à vontade? Pá, tendo em conta a situação. Tendo em conta a situação? Tendo em conta que já aconteceu. Eu sei-te responder que, tipo, foi bem natural. Estás a ver? Tipo, aconteceu. E também foi numa fase em que eu já tinha virado para outros estilos, estás a ver? Também já não estava ali preso. Então foi só, tipo, uma cena natural. Acho que toda a gente que produz também, imediatamente, também. entra pela árvore adentro, não é? Mas eu gosto que tu fales, como já tivesses, tipo, 43 anos. Já, sabe o que já aconteceu? Não, porque tu tens aqui dezenove anos. Certíssimo. E, ó, estás a ver, tipo, é mais por aí. Eu não sei quando é que começaste a produzir, mas... Cinco aninhos. Cinco aninhos? Seis. Sim, mas era mais por aí, tipo... É normal que o pessoal tenha essa coisa, comece a fazer... Ou seja, eu tenho um, dois, três anos nisso, depois vai procurando novas coisas. Acho isso normal. E tu fizeste isso... E tu percebeste isso muito cedo, se calhar. Sim, porque... Pá, sei lá, para mim não é fazer um bocadinho disso. És inteligente também, não? Estás a dizer, para mim é fazer música. Não é fazer música. E porquê? Porque é que vocês dois decidiram fazer música? Meio tanta coisa, não é? Porque era o que se fazia. Era o que se fazia. Isso é a minha interpretação de música desde o início. Isso é a minha interpretação de música desde o início. Ah, se tiveste o... Pá, foi natural. Tiveste uma educação para isso. Não houve, não houve ali tipo um... Mas o facto do teu pai ser músico influenciou isso? Ah, se influenciou, tipo, a maneira de ver as coisas como é óbvio. Ah, ok. E como é que foi o teu processo de aprendizagem musical? Aprendes-te a tocar algum instrumento? Não. Tipo, imagina... Tinhas 14 anos, pegaste um FL? Sacaste o FL e... Eu desde pequeno que parava no estúdio do meu pai. Ok. Que era na CAVE. Ok. Percebes? É a minha casa. Então eu toco bateria desde os dois anos. Mas não sei tocar bateria porque eu não sei ler uma pauta, nunca tive aulas de bateria e eu sei chegar lá e tocar. Ok. Percebes? Muito intuitivo. Nunca tive teoria musical, nada disso. Com 14 anos, ou 13, ou logo é que foi, descobri o FL Studio e comecei a fazer um EDM. Sim, não sei não qualquer. Sim, não sei não. Não era nada. Mas pronto, aprendi ali umas coisas. E mais tarde vieram os meus amigos também, olha, eu faço música. E oi, oi, oi. Queres um beat? É incrível. E tipo, eu passei a tua casa. E tipo, aconteceu. E foi? Roubaste o estudo do teu pai? No fundo. Apropriaste. Passado um bocadinho. E... Qual é que foi a tua reação quando começaste a perceber que... que o Nuno era um produtor em potência? Eu ouvia coisas, antes de conhecer, ouvia as coisas. Por isso é que depois quando eu conheci não foi muito... Não fiquei... Surpreso, tipo, não quero dizer não desvalorizando, mas... Sim. Já espero coisas grandes. Já chegou a Dali. Dali... Sim, e foi o gesto com o maior desprezo. Dali é tipo para a cave. Dali da cave. Foi uma coisa tão natural que... Nem sei... Se calhar não é que ainda nem raciocina isso. E nem te sei responder porque se calhar não me faltam mais uns anos para eu parar e pensar e realmente é aquele gajo. E como é que... Passando agora à pergunta para ti. Como é que foi o teu percurso para começares a desenvolver-te artisticamente? Por exemplo, eu lembro-me de te ver Cachopo, é uma cara conhecida em festas de maus hábitos. Não foi assim há tantos anos. Não, foi há seis anos. Sim. Só que não és muito mais velho do que eu. Nessa altura tu já... Não sou muito mais velho, não sou muito mais novo que tu. Sim, desculpa. Não és muito mais novo que eu e eu via-te lá e conheci... Foi quando o Nuno começou a produzir e estava eu a sair ao maus hábitos. Ok, ok. O Nuno começou a produzir e tu já cantavas? Um quinto ano. Não, porque eu estou a fazer com três de cabeça de datas e deve ter-se mais ou menos na altura. Opá, não sei, a minha cena artística sempre teve um bocado dentro, embora eu não tenha ninguém na minha família que tenha vivido propriamente da expressão artística. pá, o meu avô era Oribes e ainda posso considerar isso, mas depois, claro, tornou-se uma coisa um bocado mais industrializada, por assim dizer, mas também tinha o seu que é de artístico. Mas tinha artistas na família, embora a profissão deles não fosse essa, não é? E então, pronto, eu lembro de uma avó a fazer teatro, eu ouvi, isto já não foi a coisa que assistia, mas que assisti e ouvia dessas histórias e ia lá reensinar algumas coisas. A medida foi crescendo. E depois, o meu pai escrevia, eu lia coisas que ele escrevia quando era miúdo, o meu irmão também, e então depois eu comecei a escrever, tipo, rimas desde muito cedo, desde, eu lembro que no quarto ano já escrevia, tipo, agora penso, conhecendo-me a mim, fico surpreso como é que eu escrevia rimas, tipo, com 10 anos e não eram coisas que fizessem fazer um sentido, porque era aquilo, eram muito lineares, eram muito diretas. Mas, então, foi uma coisa que fui desenvolvendo, então, também a passagem para a música foi uma ponta bastante, como é que eu ia dizer, óbvia, por assim dizer, porque também era uma cena poética e romântica às vezes, e então uniram-se os dois. É engraçado que tu também identifiques esses antecedentes, ou seja, parece-me responder um bocadinho à questão das influências. E influências do ambiente mais abrangente, fora da família, falo nomeadamente da terra que me acolhe, e da terra de onde vocês os três são originários, de Gondomar. Artistas para caralho, aqui, fico. É, com o que estamos a chegar. É, com o que estamos a chegar. É, com o que estamos a chegar. Pá, não sei, eu não tive uma relação assim tão boa com Gondomar durante muito tempo, fui um bocado aquele filho retornado, embora, também estou a falar como se tivesse toda a experiência de vida que não tenho, mas, no secundário fui estudar para Gaia, quanto mais também passava em Gaia, mais gostava de Gondomar. Mas eu estou a Palmeira? Não. Eu leio, no que eu disse para este era da ESG, eu leio muitas vezes nos cornos lá. Ah, não, mas as irmãs andavam lá e eles, um dia que eles levavam, eu ainda não tinha dado para andar na ESG, eles levaram uma matura lá, mas assim, levaram uma matura para mostrar a ESG, tinha lá a baleia, que acho que um dos meus irmãos tinha ajudado a pintar, não sei, eu viesse a estar esse cara, isso não era verdade. Mas, porque eu apanhei as obras, apanhei obras na Escola de Baixo, depois apanhei as obras, tive aulas em contentores, ali não sei quantos anos. Eu gostei, recomendo. Não, mas é isso, eu fui estudar para Gaia e então, já, comecei a valorizar mais Gondomar porque estava muito longe de casa, não estava muito longe de casa, mas estava sempre longe de casa, sempre que eu voltei a voltar para casa, demorava muito tempo de transportes. E depois fui para Lisboa e também tive lá uma temporada e pronto, e Gondomar é fixe. Gosto de Gondomar agora porque, mas eu, Gondomar era onde eu estava, quando comecei a pensar nisso, já não estava em Gondomar, portanto, o tempo que eu estive ali, que eu estive aqui, não é? E que ainda estou agora. Não sei que influências é que teve em mim porque mesmo artistas de Gondomar só me comecei a perceber mais tarde e, quer dizer, havia artistas que eu conhecia que não sabia que eles eram Gondomar, não é? E, não sei, assim, a terra em si pode estar lá de plano de fundo, pode ter a sua influência, mas para já é uma coisa um bocado irracional. Ok. Então, a terra-mãe do projeto é um símbolo que não é necessariamente Gondomar? Nesse sentido, era o que eu estava a dizer. Foi mesmo uma forma também bonita de dizer, já, nós estávamos em Gondomar, não saímos de Gondomar, Gondomar é isto, e também nessa altura foi uma, era a altura em que eu estava a começar a perceber-me de mais influências que haviam e a ver mais influências que haviam aqui e, pronto, a terra-mãe simboliza isso, mas também num sentido mais lado, o lugar que nos acolhe. Ecológico, mesmo em casa. No sentido ecológico, planetário. Por acaso começou aí, mas depois, entretanto, perdi um bocado esse caminho, porque também já não estava a gostar do que é que estava a escrever e pode estar aí, como eu disse, a interpretação às vezes é mais livre, não é? Como diretamente para mim não está tanto, mas também tem o seu significado por aí. Então, eu agora posso pegar naquilo que são basicamente canções românticas, não é? E posso interpretar como odes de amor à mãe-natureza, à terra-mãe. Certo. Não é válido? É. As coisas têm essa interpretação, é o que eu estou a dizer. Ok. Não sei. Adapta-se. E esta pergunta não é minha, atenção, porque eu acho que a propôs, não sei sequer sobre a percepção de serem artistas periféricos. Ah, mas a gente já respondeu. Eu não tenho essa percepção. Eu não sei o que é isso, cara. Periféricos, no sentido de que eu... Por exemplo, agora temos o Cien, que é daqui, e é mais ou menos da vossa idade. Nós já não esqueçam. Eu sei que sou um dos Cien. Eu sei que eu percebo que eu falei do Cien. Já não esqueço. Um abraço. Mas, sei lá, não é propriamente uma... Gondomar, neste caso. Tu não achaste cá, vives cá, estás a ver, e ainda não estamos contigo, a petarca que foste para Lisboa. Não é propriamente uma terra muito cultural, é isto que eu estou a dizer. E como é que uma terra que não é cultural, porque não é, influencia sempre os artistas. No sentido em que há poucos artistas em Gondomar. Por isso é, há poucos. Por acaso... Acho mesmo que há... Ah, bro, nós somos quase 70 mil pessoas. Tu tens, tipo, uma mão cheia delas. Por acaso, acho que uma coisa que é. Gondomar acho que é uma cidade cultural. Não tem é... Não quero falar de investimento, mas investimento em todos os termos. Acho que não há esse investimento suficiente para as pessoas realmente... Mas acho que é muito cultural. Às vezes está em nichos, em famílias, porque é o que eu vejo isto, tipo, era a cena, tipo, na minha família havia um peso da cultura, mas não era uma cena muito óbvia, muito imediata. Acho que as pessoas não se sentem assim tão desinibidas. Mas é por isso que podemos dizer aí, se quiserem, a cultura só é vista se houver uma forma das pessoas a verem. Sim, sim, sim. Se me serem assim, agora no auditório de Gondomar, e vamos para Gondomar, vamos para qualquer país, qualquer cidade do país, está a haver esta peça. Se eu não souber que está a haver essa peça, se não me chegar aos olhos que está a haver essa peça, se os únicos banners que existem em Gondomar são políticos. Se não há informação a passar para as pessoas, como é que eu sei que aquilo está a haver? E aí vai, e aí vai. Não existe. Sim, sim, sim. Não passa para o público e o público não consome. Sim. Mano, vocês são daqui. Nós temos imensos espaços culturais. Temos alguns espaços culturais aqui. Vocês já tiveram alguma oportunidade, como músicos, de atuar? Eu sou daqui. Eu já fui bater à porta da câmara para poder fazer uma exposição aqui. Acho que eu tive a hipótese de fazer uma exposição aqui. E sou um artista daqui. Pois, não tive. Claro que não tive. É isso que eu estou a dizer. É uma cidade que não é cultural. Existe cultura, existem pessoas que gostam, que são artistas. Sim, sim. Mas não existe um apoio da entidade máxima, que neste caso é a câmara, que ajude a mim. Que pá, que nos ajude a nós e depois podes ver. E, por exemplo, falaste que estou a ouvir muito bem, que é a Orifes, Terra do Ouro, que o pai também foi. E aí sim, já existe um apoio. Percebes? Mas tu não podes tirar a uns e dás tudo a uns e a outros não dás nada. É por isso que eu digo que Gondomar dá uma cidade artística em comparação, por exemplo, ao Porto. Sim, sim, sim. Ou outras cidades em Braga, por exemplo. Outras cidades que são mais viradas para essa vertente. Era só isso. Sim, sim, sim. Não, eu percebo, eu percebo. Eu estava a falar, portanto. A cultura está nas pessoas, mas as pessoas não estão na cultura. Se for esse o ponto, é. Mas depois também nós já vimos que há o Nuno até mais, não sei. Mas eu já vi na cena de que já era então à espera. Nem sei se algum dia estive à espera de ter uma oportunidade em Gondomar. Isso é errado, mano. Eu sei. Percebes? Mas eu já fui assim porque me apercebi intuitivamente um bocado que já era assim. Eu gostava de estar à espera, mas... Sim, mas isso é... E agora o Chico pode falar sobre isso se quiser. Mas é errado não haver uma aposta numa coisa tão importante para uma cidade. Sim, sim. Sobretudo, eu nem estou a falar numa questão de país. Estou a falar mesmo numa questão de local, de localidade. A cultura é importante. A cultura é importante. Eu vou a qualquer outra cidade, tu vês pessoas, dá-me um exemplo, vês aí morais pintados por artistas, estás a ver? Porque a Câmara, puma, oferece isso. E as pessoas vão lá pintar. Tu queres, em Gondomar, tiveste dois. Um em Rio Tinto, que foi no estádio, naquela parede grande do estádio. E tiveste outro que eu não sei onde é que foi, não sei precisar muito bem. Tiveste um agora no estádio de São Miguel, de Gondomar. O Ciano foi lá. Sim. Ah, depois também tiveste aí. Mas tu tens imensas zonas, estás a ver, que podiam ser aproveitadas para fins artísticos. Obviamente foi do grafite, mas podemos ir a outros. Claro que simplesmente não são. E as pessoas não querem, sabe? É mais por aí. E para aí eu fico fodido. Mano, eu como artista e vocês também. Acho que uma pessoa dizer, eu já não estou à espera disto quando, mano, tu tens que querer isso. Tipo, eu quero isso. Eu quero que tu, que tens 19 anos, mano, e que as gerações que vêm aí tenham a oportunidade de poder vingar. Para terem uma oportunidade de ir a nível cultural cá nesta terra, em vez de irem para outros lados, estás a ver? Mais por aí, mano. Existe muito tipo a iniciativa, mas não existe a finalidade, percebes? É isso. É muito por aí. É. Pronto, é isso. Depois nós já temos uma percepção e já esperámos uma coisa um bocado menor. Não estamos à espera, estás a ver? É o que ele diz, é tipo, quando for, vai ser. E é tipo, que seja bem também, que não seja um favor. Nós já estamos tão perto do Porto e tão perto, sei lá, especialmente a nós e a mim, que eu já disse muitas vezes que eu não sei bem o que é que aconteceu. Houve ali uma explosão de eventos e de convites que apareceram. Tipo, uma explosão, não foi tudo ao mesmo tempo, mas foram aparecendo. Nós estamos tão perto disso agora, que eu já não sinto assim tanto essa necessidade de forçar mais no meu, de forçar mais na minha cidade de Natal para fecharem por nós, percebes? Eu percebo. Se calhar quando tiver mais uns anos e tiver mais nostálgico e quiser dar mesmo aquele concerto da vida em Gondomar. Em Gondomar. Mas, por enquanto, nós estamos tão perto de oportunidades e é um facto infeliz. É um facto infeliz. Eu gostava de poder esperar mais. Mas é a mesma coisa que estás sempre a comer arroz em tua casa e depois os teus vizinhos a comer frango, mano. Já, vais comer frango aos teus vizinhos. Vais para os vizinhos comer frango. Mas eu quero comer frango na minha casa também, foda-se. Porquê que tenho que ir aos meus vizinhos comer? Estás a ver? Tipo, foda-se, só posso ter frango à mesa, quero frango na minha mesa. Ah, mas eu gosto da tour life. Pois, mas... Eu gosto de ter a casa dos vizinhos e beber pões. A tua casa deixa ser a casa do vizinho. Deixa-se ser a casa do vizinho, mano. Eu ia tocar... Agora o gajo quer, bro. Está bem, quando o gajo quer está bem, bro. Mas eu também queria frango na minha casa, mano. Eu ia tocar precisamente na cena da tour life. Porque vocês dão vários concertos. Falaste da poncha porque já tocaram na madeira e etc. E fazem assim. Mas não... E já lá falaremos. Mas cidades com uma cena cultural mais desenvolvida têm essa mesma identidade de... Ah, aquele artista é de Nova Iorque. E mesmo dentro de Nova Iorque. Aquele artista é do Bronx, por exemplo. Ou de Brooklyn. Ah, Los Angeles e é de Compton. Pronto, isto falando dos clássicos no hip-hop, mas acaba por ser de vários sítios. Também não conheço mais cidades. Pronto, acho. Hã? Não. Não. Mas fala disso. Ou fala da cena artística de outras cidades europeias. Portanto, acho que o que a gente diz é fixe. É quando tens um circuito dentro de uma localidade que promove também artistas locais que não precisam só disso ser. E lá está. Há outros pontos no país que, por diversas razões, vocês foram à Madeira tocar, nos assórios há um festival grande que é o Tremor, que procuram ter uma dinâmica cultural por estarem mais isoladas. É possível que Gondomar tenha um bocadinho menos disso por estar perto de um polo, entre várias aspas, que é o Porto. Isso também liga um bocado o que eu estava a dizer. Nós estamos tão perto de... Sim, sim, sim. Um bocado mais que estamos habituados aqui. Mas acho que a cena que o Castro reclama, no sentido político do termo, é mais do que legítimo. O problema é uma coisa que, pronto, olha agora, Bruna, diz-me a cena que tu curtas. Tu gostes mesmo, estás a ver? Pá, trap. Trap, pronto. A partir de agora, todas as festas de trap eram em vivo. É aqui ao lado. É aqui ao lado. É aqui em Espanha, estás a ver? Mas tu tinhas que ir para Vigo. Todas as festas de trap eram em vivo. Bruna, mas não precisas ir tão longe. Podes fazer com Gondomar a Porto, percebes? Gondomar a Porto é muito perto. Mas é tão mal feito, que mesmo sendo tão perto, não chega, percebes? Do Uber ainda é caro. Tu, eu, ele, nós os quatro, e se calhar aqueles, vamos para o Porto. Mas se aqueles não... Mas não somos 70 mil? Somos 70 mil, é. É tipo, não chega. Quem é que Mel recebe as festas do Porto? Ah, mas o pessoal começa a saber mais. E não é não isto. E eu, tá a pessoa de Mel saber isto. Getting heated. Não, mas o pessoal está a começar a saber cada vez mais. Porque é internet, caralho. Pois, é internet. Porque se não, diga-me só uma coisa. Por exemplo, eu falo, nós não somos muito mais velhos que vocês. E são tipo oito anos mais velhos que tu, estás a ver? Estamos, estamos, estamos. We're a part of it, já. Nós, nós, na nossa altura, já era muito fácil, tipo, na escola, também a festar para o Porto, mas mesmo aqui em Gondomar, pá, o tempo, ou seja, as coisas chegavam ao mesmo tempo aqui que chegavam lá. Hoje em dia, mano, um gajo que seja, sei lá, dirmentão, um gajo que seja da Fausto de Sousa, estás a ver? Sendo mais... Estes a dirmentão. Não, não sou a dirmentão, mas é um bocado mais assim mesmo. É, don't speak down. É, não é a mesma coisa do que eles que são da Leça, estás a ver? Mas não é a mesma coisa, tipo, a informação chega ao mesmo tempo. Ó, há fibra ótica nas medas e não há em minha casa, que é uma das ruas centrais de Gondomar. Às vezes as coisas até chegam lá primeiro do que ao centro de Gondomar. Não estou a dizer que realmente a internet e a informação e as oportunidades e os recursos já estão o mesmo a chegar a todo lado. Não a todo lado não, mas a grande de sítios. Mas, pede desculpa. Vocês sentem que a vossa linguagem é nacional? Vamos colocar neste ponto. Ou seja, que a música que fazem é igualmente apreciada nos diversos pontos por onde passam, por onde tocam, no feedback que recebem das pessoas. Mundial. Mundial. Não sei, nunca fui lá fora. No Suriname. Por acaso, eu não costumo ver estatísticas, mas já... Mas cheguei a ver umas coisas loucas no início, que eu no início tinha aquela cena que estava curioso de PPI's aleatórios, mas já nem... Já não me lembro. As coisas estão sempre a mudar. E a nível de público nos concertos, como é que é a experiência? Há diferenças? É igual? Nós já atuamos em... Os poucos concertos que demos, não foram assim tão poucos, mas pronto, foram poucos. Foram em vários contextos que eu acho que até é um bocado injusto analisar ou... Analisar, por assim dizer, com o público, estás a ver? Ou comparar ou criar uma... Porque, sei lá, nós atuamos na pandemia e as pessoas têm que estar sentadas, mas depois também... É isso, eram em contextos diferentes que eu... Gosto sempre e pronto, e também estou à espera que sejam coisas diferentes e a recepção tem sido boa, mas foram... Ou estavam sentados ou estavam em pé ou estavam a dançar ou porque era de tarde ou porque era fim de tarde ou porque era de noite. Qual é que é o vosso objetivo quando eu não conselho? O que é que querem transmitir às pessoas? Queres começar tu? Vamos ter respostas de fora. Queres chegar lá e... Não, não é isso. Mas eu já disse que às vezes é muito straightforward. É tipo... Vou lá fazer... Tipo, dar aquela parte de mim mas ainda não... Também ainda não tem assim um conceito todo evoluído em termos de... Quero mostrar e quero que as pessoas apreciem e tipo que... Que se crie ali um momento um bocado... Também como ao nosso projeto assim uma coisa um bocado... Quando criamos o projeto assim uma coisa... Um momento mais à parte sei lá sair um bocado do... Ok. Portanto não sei se vocês sabem a minha avó é uma pessoa muito curiosa pela cultura. Ok? Ok. Já ouvi qualquer coisa. Ficou lá niagra mas isso não foi isso. E se eu convidar a minha avó para ir ao vosso concerto ela vai estranhar muito o ritmo ela já ouve aquilo que ela chama o chumpapá há vários anos não é? Pronto. Mas aquele ritmo quatro por quatro o chumpapá o chumpapá nunca o visto. Mas não se aplicaria a este contexto. Só que depois vai haver um sujeito com uma voz distorcida e vai ter dificuldade em compreender essa linguagem. Acho eu. Agora a minha avó seja uma pessoa muito aberta. Mas eu refiro-me obviamente à forma como utiliza um autotune como ferramenta criativa. Certo. Acham que ainda existe alguma distinção que havia anteriormente em termos do circuito? Ah estes gajos usam autotune ou não negam a questão de carregamento? Quando usas mal bom te dizer porque estás a usar autotune e estás a usar mal é perigoso. Sim, sim. Mas é tipo Mas também a barra já está um bocado mais em baixo para o que o pessoal considera mal. Isso é verdade. Eu sempre tive esta cena com o autotune que é primeiro o gajo que um dia se lembrou e disse tenho uma guitarra estás a ver? Vou ligar a guitarra um amplificador e vou começar a mandar uns solos estás a ver? Fazer uns rifts de guitarra. Mano Tu a gente bateu mal ninguém curtiu Mas hoje em dia tu vais a um concerto sei lá eu nem sei se curteu ou não mas hoje em dia tu vais a um concerto e tu vais ver o Celeste estás a ver? Isso o gajo não manda a ti o gajo tem que tocar aquela música em específico senão não vale a pena. Mano tipo autotune é mais uma ferramenta que tu obviamente que as pessoas no início estranham porque que as pessoas estranham as pessoas estranham porque tudo aquilo que é novo as pessoas se não sabem fazer vão curtir e há uma merda fodida que é tu se és um gajo que tem um certo um certo um certo existe nem qualquer vertente não estou a falar tipo de minha música a música é um exemplo mas que tens um certo estatuto dentro de alguma coisa se aparece um gajo uma pessoa nova com uma merda que tu não sabes fazer essa merda automaticamente parece que é wack parece que é podre mano eu acho que o autotune vem aí mas foda-se autotune é exatamente é mais uma ferramenta que vocês têm para poder produzir bom conteúdo para o pessoal curtir eu às vezes também mando solos de autotune no concerto mando solos de autotune sim na capela de autotune e às vezes não é que tu sabes cantar por isso essa desculpa mais ou menos acho que perdi por acaso acho que perdi isso um bocado agora tento de cantar no estúdio e às vezes achei-me mal eu vou dizer uma merda mas tu estás aqui eu nunca te disse isso porque também não tenho que ensalado nenhum não sei agora mas tu tens uma das melhores músicas que tu sabes dos últimos 5 anos ou mais até não sei como é que a rosa neve e aí nessa nessa eu quis mesmo não cantar com autotune por acaso tem autotune nos back já mas isso é grande mas obrigado quem quiser ouvir se não gostar pode me soltar se quiser gostas gostas tu que produziste Nuno não não na altura ainda ainda estávamos longe foi Sien grande Sien ainda estávamos longe achou na altura essa música foi feita foi iniciada para em 2018 setembro de 2018 achou depois é que demorámos ali algum tempo para acabar a aula não estou a pensar quando é que eu conheci o Nuno e quando é que foi para nessa altura e eu estudei lá em cheiro e para a escola foi no Moriandas foi no Moriandas nós começámos essa música no Moriandas a falar de Minecraft estávamos a gravar um videoclip e eu fui fazer as luzes mas também não mas essa música foi feita no Moriandas que é o o Parque Mulher mano está a falar sério estou a falar sério foi começado no Moriandas foi tipo estávamos estávamos no Moriandas para quem não sabe o Moriandas não é o parque de Moriandas da Europa é sei que é o Moriandas é é mesmo eu já fiz aquilo a cura não tem que ter o Miosas filho já gostas de contar as Miosas não eles não estão só para mandar Miosas abaixo e assaduas e tudo é uma vergonha uma vergonha ali é que dá para fazer um bom festival da cultura já pensei nisso e ali é um sítio de comunhão de toda a gente das tripes já pensei boa não mas é estávamos no Moriandas e estávamos lá a fazer um convívio já não sei por propósito já foi há algum tempo não sei a minha memória não atinge até aí mas lembro-me que estavam a passar uns acho que era como é que eles se chamam aquela dupla do Peru não é o nome deles uns DJs que vinham cá tinham vindo cá na altura e o oceano estava para uns instrumentais deles e eu estava a cantar umas letras por cima e ele disse ei vamos fazer isso era fim de tarde ele disse assim vamos fazer assim eu vou jantar a casa vou começar a fazer o beat e tu vais escrever a letra whatever e apareces lá e cantamos isso num beat que eu vou fazer que é tipo isto e então eu acho que acabei por escrever a letra lá ah isso está há tipo um meio documentário na altura gravou-se eu gravei umas filmagens nós a fazer isso a música é tão boa que até tem direito um mini documentário exato que éramos nós eu lembro que eles estavam tipo sentados a chatear-me a fazer-me cócegas nas pernas e eu mesmo nervoso a escrever ali no momento e depois foi aquela coisa gravámos um videoclipo depois disso tipo gravámos a música que era só a primeira parte gravámos o videoclipo uma cena whack não por desmérita quem o fez mas eu acho mas não tem videoclipo a música foi um videoclipo que fizemos assim em dois momentos lá nas ruas na biblioteca na biblioteca em frente ao cantinho e depois e se foi parar ao youtube houve ali um eu mostrei a alguém esse o link de algum leak do link do youtube aquilo chegou tipo aos 500 views ou caralho sem sem uma foi uma percepção daquilo que se chama não tanto que eu não estava sempre lá a ver o pessoal começou-me a falar e eu fui ao estúdio do Zé Mendes gravei mesmo nervoso porque na altura nem me dava bem com microfones e pronto e a música só saiu eu pensei que na altura nem me dava bem com os amigas não gostava daquele gato e eu dizia que percebo não mas por acaso eu não queres dar alguma coisa? não não posso porque eu disseste uma cena que foi e é engraçado porque tu disseste o videoclipo estava podre e tu estavas a começar estás a ver? e já tinhas essa cena de o que é que tu queres porque aquilo era uma brincadeira eu não levei nada a sério quando fiz pois mas hoje em dia há tipo videoclipos podres mas eu vou pôr muitas aspas no podre estás a ver? mas é é fixe estar assim podre estás a ver? e tens essa percepção de eu fiz esta música não quero um videoclipo que não pode atacar eu até posso encontrar o link disso mas nem sei onde é que está acho que estava no canal do Cien eu sei que já nem tem isso mas era podre porque podre foi uma cena muito básica que nós fizemos tipo aquilo nós fizemos aquilo um bocado na brincadeira mas só tinhas o critério acho que é isso há critério tenho desde o início infelizmente tenho muito critério tenho um julgamento alto também o que é que é o critério para um artista? estás a perguntar-me isso diretamente o critério como assim? ou seja uma pessoa que nunca para quem nos está a ouvir quer começar a fazer alguma coisa estás a ver? seja na produção seja na música seja o que for não vou estar aqui qual é o ou seja o iniciante qual é o critério que tem que ter se é que tem que ter estás a ver? um critério para começar eu diria que idealmente um iniciante não tem grande critério vai desenvolver mas então porque é que há iniciantes que nunca na vida fazem coisas porque ou seja que nunca na vida lançam coisas porque estão insatisfeitos então existe um critério mas tu não precisa necessariamente saber normalmente quando tu descobres qual é que é esse critério descobres e não precisa de ser uma cena consciente pode ser completamente inconsciente tu percebes e aquilo dá-te uma satisfação que te permite continuar por exemplo o Mundo esteve aqui há três semanas e disse tu tens de curtir tanto uma música aquilo que estás a fazer como o Triumph dos Wu-Tang que é para ele o critério ele tem de curtir a brava a música dele mas isso é engraçado porque tem aqui o livro que eu vou dizer isto se calhar corrige-me-se para enganar mas parece-me ser uma pessoa que o critério é só tipo é só se estiver fixe não tem que haver uma cena e o Mundo falou de uma música que altamente mas eu tenho que curtir sim não é necessariamente mas ele quando disse isso soou-me numa cena de eu tenho que curtir esta música para caralho para lançar e se calhar para ti só tenho que curtir a música a música não tem que estar por aí além eu só tenho que estar a curtir isto que estou a fazer ou existe assim vem com o tempo vem muito com o tempo o meu critério foi crescendo todo eu honestamente acho que é ao contrário acho que o tempo tu ganhas uma eu não estou a dizer que o meu critério está aqui em cima eu vou sempre já pode estar aqui imagina-me-te bacana daqui a 20 anos não há só nada porque o meu critério já está aqui em cima sabes há quanto tempo é que eu não lanço? pô parece que tem 40 anos já há 40 anos não mas vem aí vem aí vem aí pessoal está aí nas ruas o que é que querias dizer com isso do critério tu o fizeste para que ele subisse vamos por assim não 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 vem com o tempo e se olhas agora para as tuas para as tuas eu acho que a evolução é paralela ao critério é tipo crescem juntas se tu evoluíste isto é mais critério porque se não vais evoluir como é que evoluís sem mais critério mas há teoricamente há ou poderá haver isto aqui é hipotético artistas músicos que que não evoluem no critério e que ficam e que não evoluem por exemplo sim sim tem um objetivo diferente pois eu estava a pensar que é eu acho que inicialmente acho que o meu critério tipo eu no início queria mesmo fazer agora tenho que tenho que baixar um bocado tipo não quero estar sempre a fazer a melhor música do mundo cada vez que faço um som quero fazer uma cena que me agrada a mim o critério é meu mas é uma cena também um bocado como é que eu ia dizer uma cena um bocado mais honesta comigo própria tipo porque se não porque eu também eu já desde o início também quer dizer sequer ou menos assim depois comecei a ser e estou outra vez a tentar controlar que é tipo se não gostaram nem as acabo nem é a questão de lançar ou não lançar se não tiver gostado do que estou a fazer não acabo mas e também acho que isso cabe um bocado por baixar o critério é um ponto mais sincero não sei se calhar também é muito sou que às vezes sou muito autoconsciente pois o facto de isso ser um processo interno e gostava de poder acabar as coisas sem grande critério ser autoconsciente está ali um gajo a meditar mas ser autoconsciente o segundo melhor de dizer todos os tempos o que é que é estás a ver porque eu acho que eu acho que ser autoconsciente das merdas que nós fazemos é é dos maiores entraves de sempre para a gente fazer uma emoção e tu sabes isso também mas faz parte até certo ponto faz parte eu acho que tipo até certo ponto é uma autocrítica percebes pois sim tu não achas que isto também poderá ser tipo uma beca de medo de do pessoal não curtir imagina tu curtes muito uma cena tua ou seja imagina faz um beat o João faz escreve uma letra faz um santo a saber e gostou daquilo mas há qualquer merda em ti que acha que a coção pode estar ou seja que as pessoas não vão gostar de são isso poderá ser deixa de ser autoconsciência e não poderá ser tipo uma espécie de síndrome de impostor daquilo que tu estás a produzir e por isso mesmo não vais mostrar essa música não sei às vezes eu estou a fazer as coisas a pensar aí será que o pessoal vai curtir mas para chegar ali uma altura que eu já estou a gostar tanto que já estou tipo já estou uma cagada eu estou a gostar disso agora tipo também cabe um bocado por instruir o público já consegues construir uma cena de disseste instruir o público não não digo isto do alto do ego não percebo mas essa é nada quando tens quando consegues as pessoas gostam do que tu fazes ou gostam de algumas coisas que tu fizeste metes ali uma coisa nova que até pode ser um bocado diferente e acho que isso também é um bocado acho que passa por instruir o público claro se calhar olha vindo de ti até então é é uma cena que eu gostei se quer não sei se quer também acho que as pessoas vão gostar não diretamente mas vão aprender a gostar também que eu sigo muitas às vezes inconscientemente sigo muitas ondas que estão aí estão à nossa volta e as coisas eventualmente chegam lá às vezes eu posso me apresentar um bocado mais cedo achei mesmo interessante que utilizasse essa expressão porque acaba por ser algo que a arte faz pode ser num nível ínfimo pode ser num nível gigantesco mudar a perspetiva de vida de uma pessoa mas há sempre um nível de instrução se ela for obviamente absorvida se for completamente rejeitada por quem ouve até a instrução pode ser ao nível da repulsa e é engraçado que estejas a falar de o seu público vai gostar e a pergunta do Castro foi nesse sentido porque não sei se é evidente ou não o Castro estava a mandar entre aspas umas farpas para mim e o facto de nunca lançar nada do que faço o que é super pertinente nestas conversas e o que eu penso não foi farpas foi numa de existe pessoas que tu és uma delas tens um exemplo não foi indireto és um exemplo que eu conheço que eu conheço ou seja que já mostraste coisas que tu fizeste que estão boas e que há qualquer coisa em ti que diz eu não posso ou seja que não te permite mostrar às pessoas sim e aposto que existem eu já tive isto no outro aspecto mas aposto que existem pessoas que já sentem isso seja pintura música o que for vocês os dois também se calhar já sentiram isso já tiveste vergonha se calhar de mostrar uma cena que tu fizeste no início o João Nau se calhar também já teve isso o Selim que está ali nunca esteve porque ele já está no outro o Selim nasceu já o Selim não pode ter vergonha eu acho que também eu acho que é importante dar esse outro lado de há muita gente que nunca o porquê de haver esse entrave na criação sendo que às vezes pode partir de nós próprios não é bem na criação é no mostrar é na criação descapaiatória sim sim às vezes também interfere com a criação na futura criação não é do género eu não vou fazer nada sou uma merda na futura mas repara há vários livros isso pode ser um gosto só pela expressão a título mais pessoal terá mais que ver com inseguranças por exemplo porque a questão que eu coloco é será que as pessoas vão perceber isto porque é tão pessoal no sentido para mim tão intrincado na maneira como eu penso que tenho que é um esse receio e que não me motiva a lançar nada se eu for a ver a minha expressão artística mais às vezes mais crua e mais direta e mais pessoal eu acho que nem é digna de ser demonstrada porque às vezes é mais expressão de mim comigo próprio e é tudo o que eu faço que sei que vai ser exposto e que vai ser demonstrado e ouvido já faço com outro nível também de critério voltando a isso mas também com outro olhar não é uma expressão é uma cena mais pensada mas eu sempre me valorizei sempre gostei muito de fazer coisas diretamente e mesmo tipo arte de pegar um papel e escrever um poema mas sei no momento do que é que estou a pensar e já fiz isso muitas vezes já não faço tanto mas é uma expressão muito mais para mim próprio não é uma coisa nem que eu sinta-se que a necessidade de mostrar e é verdade mas é engraçado porque tu disseste isso e por exemplo imagina que o João tinha feito aquela música estás a ver? e não tinha as views que gostava de ter tido sentiu que ninguém curtia estás a ver? e de repente eu que não conheço nada nenhum nunca vi o gajo já vi os maus hábitos às vezes a música a mim bateu-me de uma forma que e ele se calhar e vamos pôr neste universo em que ninguém ele não recebeu feedback de ninguém só dos amigos no entanto houve um gajo estás a ver? que essa música bateu-lhe muito e que nunca na vida eu vou-lhe dizer isso porque eu não sou a pessoa de dizer às pessoas e então pronto passa despercebido se calhar para ti como um artista tu não chegaste a ninguém mas na realidade para hoje chegaste não tiveste foi para o feedback que eu acho é importante que não é que desculpe é fundamental para o artista na minha opinião mas é importante é importante ou é interessante que fales sobre sobre essa questão do feedback porque cruza com algo que eu estava a pensar antes às vezes há uma certa desvalorização do ensino artístico que é completamente legítima e que eu próprio já tive porque não encaixa e muita gente a arte não é uma coisa fácil de ensinar mas acho que um dos grandes potenciais do ensino artístico é esse feedback de pessoas que já passaram pelas fases que já passaste que podem entender melhor o teu trabalho na faceta pronto de mentores quase assim isto até vem como vocês sabem os três de eu trabalhar numa escola artística foi algo com o que fui contactando e que acho pertinente uma figura que possa dar esse feedback que se ficar fechado na cápsula pode ser destrutivo no sentido até da confiança por exemplo diz-me como é que tu te sentirias estás a ver não sei se passaste por isto ou não mas imagina tu tinhas começado a produzir todos passaram não mas começavas a produzir mostravás um amigo teu tipo um gajo uma pessoa que tu tens muita confiança e ele dizia isto está mesmo muito poder tu isso ia ser um degrau maior ou ias continuar a produzir porque tu gostas ou ia ser aquela coisa porque estás a mostrar a alguém que é muito próximo de ti e a opinião dele é importante ias parar de fazer aquilo que tu gostas de fazer porque um terceiro te disse que aquilo que tu fazes é merda imagina se o teu drive for natural se o teu objetivo for realizar-se a ti próprio estás a ver se começares a fazer música por gosto música whatever estamos a falar de arte qualquer arte que te comeces a fazer por gosto vai ser sempre uma realização própria a não ser que estejas a fazer pelo feedback eu já pensei assim mas eu acho que vai mesmo pessoa para pessoa eu acho que tipo já pensei numa eu faço as coisas porque gosto se alguém disser que aquilo que eu faço é uma merda eu vou continuar a fazer porque gosto mas eu acho que vai de personalidade estás a ver claro porque eu acho que se calhar tu alguém tem o mesmo amor pela música ou pelo que for mas porque houve aquele comentário negativo no início daquela pessoa pode ser o entrave de ter uma carreira tipo na arte e por causa único e somente por causa da personalidade da pessoa e não pelo gosto que a pessoa tem pelo aquilo que faz estás a ver sim é um ponto mas pá é um ultrapasso percebes é uma barreira todos temos essa barreira não é? quando todos somos confrontados com o com o comentário negativo todos pensamos opá se calhar não vale a pena não é? mas pronto tens ali o fato ou a força que tipo opá já estou-me a cagar eu é que sei vou fazer e aí vem a questão de personalidade já mas é tipo pá é uma questão de passar a barreira percebes eu não acho difícil sim mas tu mas tu se calhar mas tu mas tu mas tu se calhar tens uma pá lá está uma personalidade muito mais vincada muito mais forte e se eu disser e se eu disser eu vi que tu acendei-me podre se calhar vai-te foder estás a ver há quem goste há quem goste notas obstinação não tem um olhar de regula mas percebes outra pessoa outra pessoa se calhar já não é assim como tu mas não deixa ter o mesmo gosto pelo que faz é um bocado por aí eu acho que apercebi-me que eu faço porque gosto e para mim e para eu gostar mas também faço para as pessoas ouvirem mas não é tipo não faço para todas as pessoas ouvirem ou para muitas pessoas ouvirem faço para tipo há pessoas que eu sei que quero qual são aquilo também acho que é isso que me permite não desistir não é não desistir mas não é o que me permite lançar e não deixar as coisas para mim só é porque quero que algumas pessoas ou é isso porque valorizo a crítica ou whatever mas não é assim não são assim tão poucas pessoas agora mas também não é a cena de querer chegar a toda a gente ou querer chegar a todo o lado que me distancia sem tanto de fazer a coisa só para mim faço para mim e para quem vá valorizar se alguém não valorizar pode me dizer pá mas foi uma cena vazia mas vale não dizer mas vale estar calado ser músico é a tua profissão de sonho? nunca foi estou a começar a viver com isso um bocado tipo a pensar ser isso tipo eu não puxando outra vez a situação tipo não falando muito de cima porque nunca consigo mas às vezes são coisas que me vêm eu sempre pensei que tipo eu aos comentários que eu ouvia acabavam de fundir um bocado como uma estrela que não queria brilhar porque eu sabia eu ouvia as pessoas a dizer-me tipo quando as pessoas dizem tipo aí gostam desta música gostam do que eu escrevia etc eu percebia-me que realmente tinha algum potencial mas não tinha a vontade nem a motivação para para sair e para ir 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 e então pronto nunca porque também acho que eu não via e toda a gente que é artístico tenta meter um pé um bocado mais sério ou mesmo a brincar na 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 coisa da arte profissional houve muita coisa de não vale a pena não há uma coisa que não tem futuro não é valorizado então eu nunca olhei para isso como uma coisa séria como uma possibilidade séria de ser agora olho mais começas a ponderar porque existe essa possibilidade mas mesmo assim sinto que ainda é muito menos que a probabilidade ou a possibilidade não é muito menor do que do que deveria ser tu não achas que é uma sessão de acasos eu acho isso eu cada vez acho mais essa merda que é eu não quero ser mas fui sendo estás a ver? sim sim eu não quero ser eu não quero ser eu não quero ser eu há 5 anos atrás já vais ser tipo olha as pessoas vão saber quem tu és porque vais fazer desenhos estás a ver? eu para começar a dizer eu não sei desenhar tu estás completamente dolos cornos eu vou ser conhecido porque eu gosto de dançar faz a ver nunca ninguém me conheceu pela minha dança infelizmente não mas eu acho que é é uma sessão de de merdas tipo o João o João desculpa o Nuno pá tinha o pai se calhar pá começou a gostar de ouvi-lo de mal de Youtube eu era Youtuber és a dizer és Youtuber mas Youtube era de quê? de Jogue Eagles e depois de Trotirate freestyle mas faz muitas dessas canais todas todas as mal olha mostra-me essas canais todas arrebentadas todas fomos em Youtube calma calma ela é o Trotirate é o Trotirate é o Trotirate não vou mostrar vamos meter o cabacai nessa cá truques aqui duas questões importantes esses vídeos ainda estão disponíveis no Youtube? não infelizmente por acaso arrepiamos temos que criar uma playlist para Patronos pode ser ok vou tentar o João disse aqui uma coisa muito interessante nós somos geração Z todos nós fomos Youtubers e só vamos apagar vídeos também e o quê? e só vamos apagar vídeos também eu fomos vídeos no Youtube e apaguei-os com 11 anos ok ok e eu ainda fiz uns aninhos isso mas isso é um hobby para vocês fomos todos eu também fui Youtuber Gamer na vossa geração já era uma profissão tipo não ainda não para olhar na minha já existia o Faro Monas na minha também mas eu nunca olhei para o Faro Monas como um gajo que viveu daqui este vai ser tipo até é X mas imagina a nossa a nossa a nossa geração vamos ver eu e o Castro nascemos em 94 tu em 2002 certo? não tu em 2002 o Nuno em 2002 e tu em 99 foi no mesmo exatamente é isso desculpa até me enganei no milênio que eu recrasse mas já existia quase um modelo o Tiago que é pai da nossa idade então aos 18 19 20 anos já eu olhava para aqueles gajos e não sabia que aqueles gajos estavam a viver daquilo uma altura em que eles começaram a não mostrar aquele nem era Flex não muito antes disso para ele bastava eles dizer que foram de uma fora fui com o maior que o dinheiro do Youtube foi com o meu francinho aquele mas eu não me percebia que aqueles gajos estavam a viver daquilo aquilo era tipo era uma atividade era uma diversão tipo já vou juntar-me aqui com o meu primo vamos para o server do Minecraft então quando eles abriam um online local do Minecraft crazy toda a gente era youtuber juntava-se do outro ao lado sabes que é engraçado porque não sei se fosse com vocês acontecer a mesma coisa que era quando nós éramos mais novos o pessoal que curtia jogar e isso eram tipo chanchinhos estás a ver não não houve bro e eu acho que é fixe que as coisas mudaram ao ponto de jogar mano tipo eu jogo sempre vou jogar merdas estás a ver eu acho que é fixe isso de hoje em dia tipo o gaming estás a ver mesmo aquele gaming tipo indie tipo jogar sei lá Star de Ubala ou caralho estás a ver já é visto como uma cena tipo fixe e não como uma cena podre que era é universal imagina um Fortnite há 6 anos atrás era o bacarolos o meu primo mais velho não Fortnite é o mesmo tipo um ponto de se eu vi se essas coisas estão a acontecer agora no Fortnite todas as colaborações bro eu tenho o Travis Scott agora a fazer merdas para isso não já posso se tu vias essas coisas isso era tipo sei lá eu há 10 anos atrás não estou muito consciente do que ia acontecer há 10 anos atrás mas consigo-me colocar de ouvir as experiências das outras pessoas isso ia ser tipo a maior parulada tipo e agora não é fixe imagina qualquer rapper do mundo se tivesse a cena de uma companhia de jogos fez muitas coisas fez tudo Minecraft se calhar fez mais uma discussão para outros dias Nuno tu alguma vez soubeste de core a grelha da televisão tipo este canal é o 14 isso é uma boa pergunta sim já sei sim sim ok ok sim eu cheguei a ser criança não não imagina podia já podia já não ter ah não mas diz com 5 anos o meu pai instalou-me isso no portátil para me entreter a colher e eu tinha 5 anos mas é engraçado porque tu tens parece broto tens tens mentalidade ou seja a forma como tu falas estás a ver é muito articulada para eu daria menos que é sempre que eu ia estar menos que é sempre que eu ia estar exato ah bro imagina tens uma forma muito articulada não fala sei lá eu tenho os meus primos da tua idade e eles são e olha e esses primos e aí bro e há um grande não sei mas eu não faço não sei se é não sei se é porque também estás com pessoas mais velhas mas tanto como eu sabemos nos contextualizar estamos contextualizados porque às vezes fico fico surpreendido com a minha falta de vocabular mas se eu tiver que me esforçar um bocado e comunicar mais com as pessoas e de uma forma mais facilitada eu esforço-me senão eu sou outra ouvida não tem nada a ver com a forma como tu falas acho que tu podes estar a dizer a mesma coisa é excluência de palavra é a mesma forma o pensamento é aquilo que tu queres passar porque sei lá eu posso estar a falar aqui e estou a dizer merda a nível de vocabulário mas não estou a passar nada e lá fora estou a falar com outra pessoa qualquer eu vou a uma entrevista de emprego e estou a usar palavras ditas caras e também não estou a dizer merda nenhuma porque sou burro estás a ver? tipo é um bocado estou a falar mesmo extensão vocabulário mais no sentido de realmente saber comunicar e concluir frases e não dizer só já e que é um gancho de muita merda boa revista alguma vez compraste uma revista de uma caderneta de cromos é o meu único formato tu curtes Tottil Gaming sim no ano em que tu nasceste eu comprei a minha primeira revista de consolas antes querias ver as novidades querias a revista de consolas estava no Tekken 4 saia um CD tipo um game com Tottil Gaming o Tottil Gaming o Crazy Taxi era o Crazy Taxi era o Chocapix vinha o Crazy Taxi vinha o Asset mas eu tinha os meus eram astrola como eles chamavam era o Nuno era tipo tu era um de aviões? tinha tinha um de aviões tinha era para a PSU era para a PSU mas que vinha no Chocapix também vinha no Chocapix o Nuno escrevia jogos online eu por acaso nem me lembro como é que comecei a jogar nem tipo eu jogava a escondidas eu andava a Tottil bicicleta não penses que eu também estava fechado em casa não é isso é verdade eu senti bem que eu quando mudei de escola antes de ir para a Aurelia eu curti o bem jogar e quando estava aqui em Gundomar com o meu grupo de amigos falávamos muitos jogos quando mudei de escola como era outro tipo de contexto fui para o Aguinho do Mundo se estás a ver? tive muito que esconder essa minha fase essa minha ou seja esse meu lado vou gostar muito de pá de jogging que estás a ver está sempre a jogada acho que tem que tomar na Playstation 2 tatuado ui eu cheguei a ser é uma azeitosa a minha relação com os jogos é tipo união de pessoas eu cheguei a levar na escola ou podia jogar com o Game Boy jogar Pokémon com o Game Boy Advance podemos dizer aí que é engraçado porque tu hoje em dia tens a cena de juntar as pessoas ou seja tu vais jogar jogas tipo em multiplayer o que é e estás tipo no Discord a falar com os teus amigos tipo João o que for e o Chico por exemplo já é uma pessoa muito mais de jogar jogos single player que é uma coisa muito mais tipo de imaginação sei lá solitário? sim solitário eu tenho horas solitárias no último ano eu tenho muitas horas solitárias eu vou dizer isto eu jogava muito FM o engenheiro nem tanto mas eu joguei muito FM estás a ver e era tipo uma experiência de quase role play na minha cabeça e é o que o Chico sente estás a ver mas tu quando estás a jogar tipo sei lá estavam a falar GTA 5 não estamos a falar GTA 4 estamos a jogar um estamos single player em campanha foi uma jogada GTA 5 agora estou a jogar GTA 4 e comentámos um com o outro mas estamos em single player essa ideia da comunidade é potenciada pela internet obviamente que sempre houve jogos sempre houve sim mas imagina tipo o CS que foi uma cena que fez muito na minha geração fez muito na bossa de certeza pois fez pois fez mas para não havia tantos jogos nem tanto em termos de oferta sim não havia aceitação entende? era muito mais normal tu não ligas pouquíssima gente em Portugal tinha a Playstation 2 ligada à net por exemplo havia o pessoal que jogava e depois é a Playstation 2 ligada à net ligada à net com 400 zap vou dizer uma cena engraçada eu tinha a Dreamcast também dava para ir à net dava dava a Dreamcast era mais avançada em termos tecnológicos das cassetezinhas não a Dreamcast era disco a Dreamcast estava para ir à net e eu no quarto ano com nove anos fiz um trabalho sobre os Jogos Olímpicos em 1936 que fui buscar a Dreamcast o que é? faz-te com a Dreamcast procurar na net? fui não tinha PC tinha Dreamcast então vou dizer uma coisa queres um vídeo queres vídeos e fotos para os patronos do Nuno a jogares até ao avião no avião para a madeira com uma mão assim aqui escondida e a outra no teclado inclusive a primeira parte da viagem a primeira parte dos primeiros minutos era ele ocupar a minha ocasião com uma mão no rato e ele com a mão no teclado só fazer as minhas isso é co-op já co-op em single player mas existe ele ia fazer isso e agora para um momento mais calmo alta definição ponho o pianinho falaste-nos de bullying eu disse que levei levei opa levei mas na altura acho que retribui mas a cena estás assim tranquilo chilling na escola a ver descontentoaste na altura estava em obras como eu disse a jogar Game Boy a jogar Pokémon no caralho em um tropa da turma e dá-te um partiu-te o Game Boy não sei se isso é bullying não isso não é bullying isso é pequeno almoço assim vou comer pequeno almoço isso é bullying mas tipo é só desnecessário estás ali chilling eu olho para ele lembro vagamente desse episódio depois acertei um bocado a sacana porque eu também não era muito acertado mas dessa vez acho que fui do que me lembro mas era assim eu estava ali chilling no meu canto a jogar Game Boy e o gajo mesmo chatear porque mas agora é socialmente aceitável que é socialmente aceitável que é dar em carols às pessoas não jogar estás a jogar e se jogares um Game Boy retro mas era retro não o meu era na altura era o Game Boy que os meus pais me tinham dado ok era recente e tu estavas a jogar sim ok mas era uma coisa dentro da época sim era um Game Boy Advance e foram chatear-te por causa disso mas não gostou não curtiu mas isso aches que ainda é recorrente eu acho que pode ser recorrente na altura não era aceitável tu ias jogar Pokémon eu acho que sim quer dizer quando andava no Infantel eu acho que pode ser recorrente eu vou dar eu vou dar este exemplo eu hoje fui a uma entrevista de emprego e já não andava de autocarro há muito tempo mas agora ando de autocarro porquê? porque tenho Pokémon que o instalado ok isto é que aconteceu quando estava no autocarro sentei-me estás a ver ou seja porque o autocarro andava a apanhar a Toto de Pokémon para ingoessito mas também escolheste o melhor jogo para levar com S e sentei-me no autocarro e sentei-me estás a ver aquele espaço onde as pessoas estão em pé e depois tem logo aqueles bancos pronto começava a ver ou seja tinha uma parte de bancos uma parte sem nada que é onde tenho a saída e depois tinha aquela parte de banco que eu estava aqui encostado e atrás de mim estava um Toto pessoal tipo novo estás a ver de novo tipo 22, 23 eu estava a jogar Pokémon eu vi aí uma uma fração de segundo que eu pensei será que as bacanas aqui vão dar tanga estás a ver voltei a pensar outra vez vou te chamar para uma battle ó Bruno eu lhe desco a puta telemala nos cornes estás a ver se saiu alguma merda e passou mas existe essa cena que ainda existe em mim um bocado que é tipo jogar jogos é uma cena podre uma cena tipo chunga estás a ver que é fácil de pessoal dar tanga mas já está a deixar de ser sim mas eu imagino mas eu meto-me na pele daquele grunho que te fez o que te fez não sei o que é que foi que tu me disseste uma chapada já me lembro assim também acho que há muita gente que vê jogos e pensa que aquela pessoa específica aquele Game Boy se calhar não sei se não era o mesmo era quase um modelo parecido que eu usava no infantário para jogar e aquilo era aceito que nós éramos chavales e estávamos ali a trocar jogos se eu estou a fazer ele vê ali e se calhar também teve a mesma experiência vê no sétimo ano o man a jogar Game Boy como ele jogava quando tinha seis é isto não faz sentido nenhum o que é que é se tu estás a fazer um sétimo ano então realmente sei lá o que é que é se um rosto jogava na IES o que é que é se depois te fazia na IES jogava-se ping-pong apagar lanches das miúdas comer-se Kittles e as para trás para a bilhore de educação física daqueles beijinhos eu não conhecia essa cultura da IES aliás uma primeira vez foi atrás do pavilhão de educação física que eu vou dizer como é que foi calca e a gaja tipo mano eu fui chamava-se Lídia foi uma primeira vez Lídia 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 chamava-se Lídia foi no intervalo foi no intervalo dos 20 20 20 minutos quando é que isso era? eu não tinha eu só tinha um de 15 15 e 10 era um de 10 e um de 20 não eram dois de 15 depois era mas depois deixou-lá depois passou a ser das filhas modelos educativos eu parecia mais eles porque o de 10 era sempre de manhã ainda estava cheio de sono ficava às vezes até na sala a dormir depois no de 20 era tipo liberdade o meu de 20 era de manhã eu tinha tempo fumar um cigarro virar tirudos e comer um pão estão-me a lembrar de jogar em agra e dar os menos post-up os menos post-up na grave ouvir age todos é verdade mas o meu intervalo de 20 eu acho que tinha um intervalo de 20 de manhã que era subir ir ao low cost tomar um café uma bastanita sim que eu deixei tomar café mas eu nessa idade ia tomar café todos os dias por algum motivo acho que era cultura não fumava o pessoal estava todo a fumar eu ficava-os a ver lá me dá para os seus primeiros vapes riz ouro sabia um manho tinha um baby passava por toda a gente que nois que nois sabe o que? melancia chegava ao último já sabia outra coisa qualquer eu não sabia nada o médico tinha 5 sopa hoje na bolsa tinha ido comprar é engraçado porque no tempo deles ou seja no teu tempo era vaping no meu tempo era cigarros de chocolate black devil black devil pink elefante sabia a melancia eu não sei se isso é o teu tempo se foi durante ali mas já era só um determinado rito de passagem era passar por isso era eu uma vez fui dar uns beijos a Gaia a caixa de Gaia e ela e ela e ela e ela e ela puxou um deles não e ela virou-se para mim deu-me 5 euros e disse vai ali comprar tabaco disse-me que era black devil foi o primeiro mês que comprei essa merda ou seja nunca tinha visto essa merda na minha vida e cheguei lá e fui ao quiosque de Sambiante um boi bem e comprei um um maço de black devil isto é um dom de roar olha mas é uma cena que eu me lembro cigarrilhas de mirtilho não? é? cigarrilhas de mirtilho ainda estás tudo certo não tinhas? não sério olha cigarrilhas de mirtilho olha mas quando eras chaval isso era a mesma cultura na minha época na praça na tua época juro na minha época back in the days tipo há dois anos atrás é mano tu tens e também és a gente dele era um tu claro este está sem patente se não eras meu se não eras eu pegava-te já em ti era o teu agente a partir de hoje olha está a durar um show cultural olha mas mas há uma cena que agora eu penso que é um bocado macabra com um bocado macabra que é tipo eu me disse a miúdo chegava a altura de ir comprar os doces para o natal minha avó saía comprar o bacalhói ia comprar os doces e trazia cigarros de chocolate que eram literalmente os chocolate em formato de cigarro que tu comias? que eu nunca mais vi isso na vida isso não é muito educativo era a única coisa que trazer gomas e forma de croco era um pauzinho ui ui mas se não eras todos os dias os tubinhos cheios de açúcar e o pessoal isso era um mochil e havia um man que eventualmente mandava um bocado e batia a mala ali 10 segundos 10 segundos mas é por ficá-lo a preso não puto um chão lá em cima mas é isso é esse michão cadá bro que nois só fazer muito conta não mas essa cena que aquilo ao fim e ao cabo tiravas o papel era só coisadinho tubinhos de chocolate acho que isso nunca mais se vendeu mas tipo isso não é nada eu vou fazer conta literalmente um chabal vai pegar em qualquer coisa para fazer conta que está a fumar não tem que lhes dar mesmo tipo de chocolate em forma de cigarro e tu Chico? e eu o que? também já tiveste a experiência de fumar um cigarro nunca fumei cigarro o que eu nunca fumei cigarro? estou a falar de cigarros de chocolate cigarros não eu nunca fumei um cigarro de chocolate fazendo a cena de tipo não de Gondomar mas quando falo tipo mais terra do que cidade sim já haviste alguma vez algum cigarro de chocolate? já mas não mas cigarro com sabor de chocolate não cigarro feito de chocolate chocolate ou um chocolate em forma de cigarro em forma de cigarro sim acho que até vinha em maços vinha em maços vinha vinha em maços vinha era uma cena muito forte aqui? era havia sempre mas nas minhas tias dava uma mensagem era tipo o chocobroche na Aurélia era aquele croaça que custava 24 centímetros era tinha a chocobroche uma caixinha não mas eu lembro que caminhava só a ter a minha avó em minhas cestas e um nisso quando eu mesmo na altura vinha ao porto apanhávamos autocarro 800 para ir ao porto aquela vez do ano que eu ia ao porto era longe caraca eu só comecei a andar de autocarro a sério tipo já para ir no secundário pouco antes portanto na altura já estava longe ia-se lá comprar os doces para o Natal e trazia-se o massa de escolates para o menino não sei não era chaval é ideias mas eu estava eu estava a pensar assim cena não não local mas geracional se vocês estariam e isto é mesmo eu sinto-me boomer a fazer esta pergunta atenção fidget spinners não passei passou-me ao lado passou-te ao lado não passou-me ao lado sempre quis ter tipo não passou-me ao lado porque toda a gente tinha mas nunca teve a oportunidade mas tu nunca é que isso foi assim uma cena que fez eu achei eu achei muito curioso quando apareceu porque já pensava que era pessoal completamente digital todas as cenas que apareceram digital eram memes eram jogos era tecnologia e depois de repente andam todos com um brincadinho como o pessoal andava com o ioiô nos anos 80 mas a cena que é o fidget a cena do fidget tem outro significado também entrando numa cena um bocado mais profunda e eu curto toda essa interação porque o fidget spinner em si tem um um objectivo não era um brinquedo era uma cena qual é o objectivo para relaxar o fidget spinner supostamente foi feito para autistas não acho que é mais para ter para as pessoas com déficit de atenção que existe muitos autistas existe existe muitos brinquedos quase estás a ser enfermeiro imperfeito existem existem muitos brinquedos aí mete um pinho na minha voz agora foi para autistas não foi para lá foi para déficit de atenção exato mas a cena que aquilo não sei como é que deu o boom e a partir daquilo as coisas que as crianças que os pais mandam um bico que eles fazem parece aquelas bolhinhas de celular isso é tudo que são criadas para pessoas que precisam desses estímulos claro aliás eu gostava de ter algumas coisas dessas porque acho que há alguns que até são interessantes com mais canetas com aquela cena mas com um objeto em si um gajo no quinto ano que eu tinha não era na turma estava na mesma escola um prof qualquer descobriu que se ele estivesse a brincar com legos durante a aula estava muito mais atento não estava a olhar só estava a ouvir e conseguia extrair muito mais é normal mas não fazia ideia que tinha esse propósito eu achava que o Fidget de Spiner era uma cena para brincar com sim faz todo sentido era uma cena para brincar com o Nandantes à altura e vocês também vão ter apanhado os tech decks tech decks esse acaba casal eu acho que eu achei uma cena que descobri a semana passada que Comic Sans aquele ladrinho sabes podre a podre não sabes o Comic Sans sei qual é por acaso tem alguma coisa para dizer foi feito para pessoas que têm eu não sei qual o problema não é delexia é para pessoas que têm uma não sei qual mas têm um problema de saúde eu acho que é dislexia é porque é tudo em maiúsculas não é tudo em maiúsculas é o formato é que é mais propício eu tenho quase a certeza que é dislexia porque um dos sintomas da dislexia é trocarem letras e etc sim mas por acaso há uma cena que eu estou a lembrar agora que eu tenho esta ideia não sei eu lembro de ter informática na primária primeiro contacto tipo com o Word como escrever e etc e eu lembro mesmo deles instruírem a usar o Comic Sans para anos tipo era o Times New Roman e o Comic Sans para anos mais tarde ser tipo Comic Sans a coisa mais obviada mais gozada mas tipo eu lembro daquilo quer dizer também não me lembro assim tanto nessa altura ainda bem que mencionaste isso porque ou eu muito me engano ou João não e Lilo Nuno Terra Mãe é feito em Word Art não ou pelo menos há uma inspiração há uma inspiração é possível quer Word Art? na altura inspira em muita coisa inspira em muita coisa e eu parquei ele e pensei ah eu acho que isto deve ser uma capa de uma novela e isso deixa-me satisfeito mas também uma cena mas agora também não quero entrar essas minhas inspirações inspirações gráficas começou tão pouco e tão medíocre como artista gráfico não queres pô-la já que senão depois vou ficar sem elas é água para o meu cliente já vou ficar sem elas mas as pessoas de onde é que eu venho? há aqui água de onde é que eu venho? já mas só que achei achei curioso era uma coisa que já tinha reparado é tipo 3D é Word Art sim sim mas imagina é quase um revivalismo eu ao ver eu quando vi aquela capa eu tipo olha já deu a volta porque Word Art quando nós éramos quando as as ferramentas do Word não é aqui não é Terra Mãe é esse? sim mas é na capa digital aqui é um easter egg eu ia perguntar no final do episódio ia dizer ao pessoal não mas pronto ficam a saber agora que tínhamos aqui este easter egg já há vários meses a K7 podem adquirir DJ Slim Cut tens de ter que ser ela agora entrei tens de ter que ser ela tens de ter que ser ela tens de ter que ser ela e então a K7 Terra Mãe de João não pode ser adquirida em www.noventcamp barra João não está lá a outra a capa digital tem essa expressão e pareceu-me de notativo de uma passagem do tempo em que uma coisa que foi fiz era os títulos em guardar-te olha aquele trabalho que eu fiz na Dreamcast se tivesse feito no Word certeza que levava ali um guardar-te no título ainda por cima os Jogos Olímpicos 36 foram bem acutados por causa do regime nazi é o síndrome de calças à boca de cima exatamente é uma cena que é podre e depois fica fixe depois é consoante a pessoa ou seja consoante a pessoa que faz a coisa aquilo fica fixe já usei mas não senti muito o que é o guardar-te? não calças à boca de cima com o guardar-te imbuí olha olha anota aí anota Gestion Cut Ideias de Negócio Bessa Marius Sumanso hoje é quem faz primeiro e ainda na cena geracional nós aqui falamos bastante sobre cenas sociais falámos a semana passada sobre os WCs mistos conversas que se despoletam agora falamos sobre questões de sexualidade de representatividade na sociedade igualdade etc que somos muito vokes sim vokes mas que é uma cena que seguindo-te no Instagram se vês tu nomeadamente João o Nuno não sei dir-me-á se é sensível a esses temas nada são muito na lua é mais do que parece mas são muito não gosto de falar mas é sensato pronto é sensato muito ok eu acho que isso é um grande ideologia que pode dar uma pessoa que é sensato sim 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 eu disse de uma forma não não é sensato é sensato e nesse aspecto qual é que vês que é o contributo ou as características distintivas da tua geração podemos chamar-lhe Gen Z passamos do word art para a pia sim sim porque imagina porque é uma renovação dos tempos pronto posso se te ajudar vou debitar de teoria sociológica de que é uma geração tendencialmente mais conservadora ok por oposição à geração mais progressista que veio anteriormente mas isto é super lato no teu caso vês-te como um progressista sim não é um insulto como a não sei contacto que eu tive com pessoas de geração da geração anterior à minha ou acho que a minha do que eu vejo tendo a ser um bocado mais progressista não sei mas depois também há uma espécie de um conservadorismo um bocado que eu não sei bem definir que não é conservador mas que tipo não é de valores mas também muito cultural que também foi uma coisa que eu também senti comigo de conservar tipo de ir buscar coisas muito quando todos os artistas queriam ir lá fora e fazer coisas que se faziam lá fora surgir numa geração também anterior a mim mas que também a mim empurrou de viver e de reviver e também um bocado nostálgica mesmo da portugalidade por assim dizer mas isso pode ser o novo progressismo sim mas é isso que eu ia chegar depois também é uma cena eu acho que já se perdeu completamente o que é que é ser progressista explica-me o que é ser progressista hoje em dia porque eu não faço ideia do que é ser progressista conservador ou eu tenho uma ideia do que é ser conservador tendo em quanto aos ideais que a sociedade foi ou seja criada pronto são um dos ideais mais conservadores mas ser progressista o que é ser progressista hoje em dia que é uma coisa que ultimamente começam a fazer a impressão então peraí antes de entrarmos nisso não quero entrar em nenhum relambório tu sentes-te representado em algum partido ou em alguma instituição portuguesa tendo esse discurso? não não propriamente não e tu não? posso já ter mas a mesma altura em que eu não procurava isso cheguei a procurar um bocado mas já não procuro tanto já não procuro a necessidade de me sentir representado nesse tipo não procuro quero-me sentir representado mas não é em nenhum dos partidos do que nós temos ao nosso espor por assim dizer não me quero sentir representado em praticamente nenhum daqueles achados percebes? e interessar-te se sentires-te representado? sim sim mas também por enquanto trato eu dessa minha representação ok não sei já tive muito mais expressão política depois também muito empuxado em casa e muito tempo sujeito a opiniões porque eu acho interessante porque ou seja acho interessante por exemplo o que é que te afasta estás a ver do panorama político se achas que é uma seca um desinteresse natural só sim mas é engraçado porque imagina eu também vou dizer uma coisa eu sou pai há 3 anos para cá 4 mais ou menos é que tive mais ou menos uma noção atenção eu sou um burro do caralho mas é que tive uma noção sensata do que é que era do que é que é o panorama político em portugal muito por culpa dele e outras pessoas mas é engraçado como é que como é que a política pode chegar às camadas mais mais novas estás a ver como não chegou a mim acho que isso é importante se não houver obviamente um acompanhamento em casa dos teus pais sim é fixe mas eu acho que é por aí também eu nunca tive muito e acho que também é um bocado por aí eu não percebo nada e não falo porque não percebo nada estou devendo bala ao piano sensato e aí também não tenho a cena de ir aprender sair se calhar um bocado de saber como está a situação mas é tipo é beijo de estar na jornal ainda sabes na 5 sabes qual é o canal na grelha é o 3 o 5 qual é a mulher é o 14 mas o que ele estava a dizer diz queres falar sobre conservadorismo eu o João sim já não sei já sei eu perdi a minha perdi não essa necessidade de me expressar tanto politicamente porque pronto depois acho que opiniões e certas posições também são importantes de ser guardadas para alturas pertinentes e oportunas e então é tipo não sei já não sinto tanto essa necessidade sinto de defender as causas que para mim acho que são dignas de defender e de progredir com o caso que deve ser progredido mas já não sinto essa cena imediata de me expressar constantemente ok só porque utilizaste uma expressão interessante não sinto essa necessidade de me expressar constantemente sentes que existe uma espécie de uma peer pressure para fazer isso na tua geração porque imagina eu não senti durante muito tempo no sentido em que as redes sociais não estavam imagino que sejam os meios pelos quais estás a falar que te expressarias as redes sociais não estavam ainda a ser utilizadas tanto nesse ponto portanto pode passar um bocadinho ao lado para muita gente só que agora aparentemente existe uma politização muito grande da faixa etária sim mas pronto se não se não é irrelevante pá não sei não vou entrar por aí vou entrar por aí também depois posso estar é isso já não sinto a necessidade posso estar para aqui a falar culturalmente ou seja quando tu vês representados determinados ideais bem ou mal isso faz-te alguma diferença na maneira vou dar um exemplo conhece a música Kim do Eminem a minha fase do Eminem já foi conheci é uma música que é é uma música que basicamente ele vai a casa de ex-mulher onde está a filha a dormir traz a filha no banco de trás e a mulher na mala do carro pronto é assim mais ou menos mata o gajo mata o gajo em casa mata a filha e leva a mulher acho que é assim ele mata a filha o gajo e leva a mulher na mala do carro ao lado do carro no banco ao lado é uma canção pá de amor exato mas o que quero dizer é isso não é não seria minimamente aceito no clima cultural de hoje em dia é o Eminem dou não mas fosse hoje hoje não existe ninguém que esteja nessa posição o último álbum do Kendrick Lamar ouviste? tem aquela música on his diaries não sei se ouviste pronto não importa já me pronunciei demasiado sobre esse álbum já me pronunciei demasiado sobre esse álbum na minha vida nos últimos dias ah pronto se não quiseres não digas mas não tu ouviste Castro o novo álbum do Kanye desculpa do Kendrick ouviste essa música o on his diaries eu gostei pronto mais ou menos mas não é on his diaries que pode referir a ele não é nada é on his diaries não é o que ele se não discutiu não não é on his diaries no sentido dessa sensibilidade porque ele fala lá sobre sobre a tia que era transgénero a cena do desse álbum do Kendrick que me chateou um bocado foi ele quando ele estava a ouvir o álbum de repente ou-se uma frase em que ele disse tipo what the fuck is canceled culture e eu tipo ele era uma pessoa que todos nós olhávamos como estava tão acima disso o gajo não queria saber tipo não era não queria saber era ele vivia a vida dele a gente admirava o Kendrick como um artista que desapareceu e que ele fazia a vida dele como é que uma pessoa famosa consegue ter uma vida tão privada ele não era atingido por esse tipo de coisa as pessoas não o queriam atingir ele era quase a opinião em relação a ele ele era quase unânimo toda a gente e ele depois veio com esses comentários e eu fiquei tipo vindo dele deixou-me um bocado até eu não consegui valorizar tanto o álbum tão bom as músicas são fixas aí é que se viu a tua geração mesmo à flor da pele a minha? não, a dele a dele queres comentar quando é que foi o último álbum do Cáne do Cáne desculpa, do Cáne 2017 estamos em 2022 existe uma vamos cagar para Portugal porque em Portugal não existe isso em Portugal não existe isso porque em Portugal existem chorões mas os chorões em Portugal existe muitos chorões estás a ver? mas a cancel culture tipo nos Estados Unidos existe de facto existe há pessoas a perderem tipo a hipótese de trabalharem noutras em coisas que por alguns comentários que disseram anteriormente uma das pessoas é o Kevin Hart por exemplo nos Oscars mas que está a evoluir podemos falar do Johnny Depp estás a ver? perdeu 70 milhões ou 80 milhões com a Disney e com a por causa destes comentários da Amber Earth mas que existe ou seja um artista vai se adaptar àquilo que está à volta dele se desapareceu durante 5 anos e se agora a cancel culture cada vez está mais vincada eu não acho que seja muito descabido um artista falar sobre isso mas os artistas que se queixam que são vítimas da cancel culture eu já não acho necessário eles falarem disso porque a maior parte deles não é assim tão vítima e ele falar disso deixa-me um bocado desanimado mas eu tenho que falar só de coisas das quais é vítima não para olhar à volta dele e dizer isto não faz sentido nós já concluímos para há um ano que a cancel culture não é uma coisa assim não existe propriamente eu acho o Castro acabou de dizer que existia não desculpa imagina eu acho que existe duas coisas que é ação-reação ações qualquer ação tua vai ter um vai ter um impacto na tua carreira ou na tua vida e eu concordo e se tu és uma má pessoa ou a mãe tu tens que sofrer as consequências disso estás a ver seja de que forma for outra coisa é tu seres ser falado ou um homem ou uma mulher ser falado que fez isto isto e isto estás a ver e sem haver um julgamento por trás a opinião pública ditar os termos as coisas estás a ver e se a cancel culture isso aí não isso aí isso existe mas agora existe uma palavra que define isso e a cancel culture não achas acho que isso cria um acho que disfarça um bocado o que eu acho que há um problema é e falando por exemplo cá em Portugal e dando aquilo falando um bocado mais dos meus pares estás a ver o que eu acho que existe no Portugal é no que toca ao humor por exemplo fala-se da cancel culture estás a ver e nunca nunca falam da fraca qualidade das pessoas estás a ver e há uma diferença muito grande entre cancel culture e péssima qualidade mas quando sim mas eu acho que isso é importante é tu não teres qualidade é diferente de seres cancelado mas existe uma coisa diferente que é se eu agora quiser fazer alguma coisa e se pegarem e irem ao meu facebook que eu disse muita merda muita merda e pegarem alguma coisa que eu disse e por causa desse comentário tipo um projeto do meu futuro não aparecer e isso já é cancel culture mas acho que as pessoas já estão mais sensatas agora atualmente de 2022 para levar isso a sério eu não sei valeu uma onda valeu uma onda de coisas estamos todos opá não sei mas acho que as pessoas também não se podem falando muito em Portugal não há assim tantos artistas ou humoristas ou whatever com tanto impacto que se possam queixar da cancel culture não existe bro porque eles não têm impacto tipo ok vais que eu tiveste menos mil seguidores no instagram agora investes 3 mil tens 2 mil tipo não há um impacto existe é péssimo existe é fraca qualidade inseguranças é o que existe é uma insegurança é uma fraca qualidade mas no entanto nos Estados Unidos é diferente se me descem cancelar agora e eu tipo bro mas para já não ia conseguir porque onde é que eu estou para me cancelar mas se não estivessem você está a um ponto em que te poderiam de facto cancelar não conseguem cancelar uma pessoa com muito mais relevância porque não cancelar mas imagina se eu estou aqui neste ponto se eu não tenho relevância nenhuma eles iam-me cancelar porque é tipo se quer eu já não ia ao lado nenhum falando não mas assim podem garantir que não vais ao lado nenhum mas repara mas não sinto que seja cancelar sinto que é a ordem natural posso só desculpa já vai que é tão simples quanto isto que é falando de mim próprio se eu começar a perder pessoas estás a ver assim no meu trabalho aquilo que eu tenho que fazer imagina que eu faço só uma piada sobre sei lá racismo estás a ver pronto se eu perder pessoas por causa disso aquilo que eu tenho que fazer como artista e é assim que eu penso é o que é que eu fiz nisto que originou a reação foi boa ou foi má e é fudido porque a maior parte das pessoas não reconhece que o que está a fazer é péssimo estás a ver mas temos todas estas merdas e eu já cheguei a este nível por isso tudo aquilo que eu vou fazer é bom porque já estou neste nível e se calhar até voltamos à conversa do critério de como tudo que eu faço para mim é bom e é suficiente as pessoas têm que aturar isto o critério desaparece mas o critério próprio tipo isto que eu faço é tão bom para mim e tipo estou-me a tentar mandar a baixo fazer o que eu faço o que eu acho que nasci para fazer vou continuar a fazer isto nem vou fazer uma autoanálise é isso vocês é que estão mal eu acho que existe essa coisa e nós cá em Portugal não temos isto mas lá fora temos e por isso é que eu acho que o Cairn o Cairn quebrou falar disso pode ser importante tendo em conta o artista que ele é porque é um dos maiores artistas do mundo atualmente falar sobre a Cancel Culture porque existe e tipo eu acho que o Nostalzins existe mas não acho que ele tenha falado assim sobre o caso particular do Cairn que eu acho que há aí uma interpretação que pode ser trazida à discussão que é de que ele diz isso e escreve grande parte do álbum quase como uma cena de redenção daí os temas de Savior Not Your Savior etc porque ele de facto se colocou de um lado vamos pôr assim dessa da barricada cultural e agora está um bocadinho a refazer isso de um ponto de vista que já foi moralista não necessariamente na música dele mas na persona pública dele assim que é considerado moralista e que ditava de certa maneira o zeitgeist nesse sentido e da qual ele agora se quer afastar pronto porque não considera positivo agora sobre a questão da existência ou não da cancel culture mesmo que nunca ninguém seja efetivamente cancelado se houver uma vontade popular que isso aconteça também há uma coisa muito grave porque isso é um déficit democrático mas ele existe na mesma existe uma vontade não é? vamos dar um exemplo as instituições há leis a proibir a violência no desporto mas há muita violência no desporto e o ratório batáguas que saiu para aí até fala imenso sobre isso que é uma cena endémica do nosso país não é por isso que ela mas eu acho que há uma diferença entre haver a pessoa ou seja quando tu estás a falar de um grupo estás a ver como aconteceu por exemplo no desporto é sempre um grupo que atua as casas adeptos o que seja de uma pessoa eu acho que existe uma diferença entre tu fazeres uma coisa má ou seja não estou a falar má moralmente estou a falar má de qualidade e de repente tu usares a cancel culture como escudo do teu talento estás a ver do género as pessoas não curtiram eu fiz isto e as pessoas não curtiram ou seja e pegam outra vez naquela cena dos woke estás a ver aparecem os woke mas no entanto não conseguem ver que a qualidade do trabalho delas é péssima é horrível mas a questão é que antes de ter a cancel culture já eram outras coisas sim mas hoje em dia tu usas a cancel culture de uma de proteger o teu trabalho primeiro e depois não bateu é isso mano tu proteges o teu trabalho e a cancel culture aparece nisso eu sou humorista isto é cancel culture estás a ver não honesto tu queres podre mas são coisas distintas porque antes ninguém podia dizer ah eu eu fiz uma coisa bastante pacífica para grande parte da população e a outra grande parte até está aqui que este discurso não veja à luz do dia e quando há uma dimensão grande tipo o Louis C.K as pessoas vão continuar a querer ver o Louis C.K se tens um modelo de sociedade liberal ele não indepreso vai continuar a poder fazer porque vai continuar a poder ganhar dinheiro e sobreviver pode não ser nos mesmos níveis mas vai continuar a fazer podemos estar a falar não só de artistas porque isto é muito focado em artistas e celebridades mas não é o que acontece aliás há um site que faz o tracking do cancel culture e aí é pessoas que foram mesmo despedidas ou impedidas de progredir na sua carreira por questões desse género e aquilo são por exemplo professores universitários pessoas com cargos políticos menores tipo era um presidente de uma câmara qualquer de um sítio qualquer esquecido às vezes até por exemplo na Bulgária disse uma coisa que teoricamente não devia ter dito mas constitui uma ofensa para uma parte particular das pessoas e sai quando não é nada que seja para não ofender ninguém mas porquê? estou brincando mas porquê? imagina porque é que tu esperas nunca ofender ninguém já estou um bocado mais a não querer saber disso sim mas imagina chamam politicamente correto todos os dias mas eu não me importo isto é para vocês dois vocês tinham problemas em fazer alguma coisa que poderia eventualmente não é de propósito porque eu acho que a ofensa gratuita eu antes achava que era fixe a ofender tipo ria-me estás a ver mas eu acho que hoje em dia não te curteias o Rui Sinal de Cortes eu também curti depois fiz-te 16 anos piado eu estava a ver reação dele não mas o Rui Sinal de Cortes ainda gosto dele não mas de um bom livro eu eu tenho esta coisa aqui eu acho que quando tu queres fazer as pessoas por exemplo vocês dois gostarem de uma música estás a ver e eu tentar fazer rir as pessoas há um pintor tentar fazer que as pessoas sintam alguma coisa com o quadro que fizeram eu acho que ofender as pessoas obviamente que existe há pessoas que eu quero ofender e aí eu vou ofender estás a ver e não tenho problema de uma coisa em ofender porque eu quero ofender aquelas pessoas mas quando há um grupo de pessoas que eu e eu acho que isso aí é que está o truque ou seja não é o truque é a complicação que é se tu estás a fazer uma música ou humor ou o que seja e estás a tentar enaltecer uma luta ou algum tipo de pessoa neste caso uma luta e quando a ofensa vai para essas pessoas e não vai para outras estás a ver isso é que é fudido e eu acho que eu acho que lá está tipo eu não quero ofender alguém mas se ofender eu não vou eu não quero refletir sobre a ofensa eu reflito mas eu reflito sobre a ofensa assim que me reflito sobre alguém e me disser olha não curti o que tu fizeste uma coisa que já falaste aqui é o pedido de desculpas que importa o pedido de desculpas tem que ser genuíno mano só não peças foda-se sim mas não posso estar sempre a pedir desculpas é mas por exemplo tu me disseste que não querias ofender alguém mas tu podes mas porquê que tu não queres ou seja se tu ofenderes alguém com alguma letra tua se for uma coisa que eu para mim eu acho olha tipo mordo aos ciclistas não fiz uma coisa opá ofendi alguém com esta letra mas eu para mim não fiz uma coisa deplorável opá é o pior pedir desculpas quando ofendes alguém mas nesses casos eu acho que é tipo desculpa se te ofendi desculpas mas se eu acho que foi uma coisa para mim na minha moral que não foi incorreto foi só uma pessoa que se deixou ofender opá se eu acho que foi uma coisa que mereça tem realmente impacto aí eu peço desculpa como cantautor romântico quem é que eu vou ofender? alguém pode dizer que és misógino por alguma razão pois podem pronto mas por acaso já tentaram mas acho que é eterna brincadeira se agora houver uma coluna no público ok de pá não precisa de público ponto P3 para não ser tão abrangente P3 de alguém que pega numa letra tua diz isto é misoginia toda a prova esfrega esfrega não sei eu também honestamente porque tu não controlas as vezes que ofendes as pessoas sim algo que pode ser perfeitamente inóvel tu não controlas as vezes que ofendes as pessoas mas controlas aquilo que tu fazes ou seja não se entendem o que é tu controlas a decisão que tomas a ser a última decisão estás a ver eu posso no dia em que uma pessoa fica a pensar será que isto ofende alguém no género eu estou a fazer uma coisa e lanço-a e tipo nem pensei em nada disso se ofender alguém pronto aconteceu olha pronto ofendi desculpa não era a minha intenção mas olha o que é que eu posso fazer agora estás a ver está feito mas se tu tiveres antes de lançares aquela sensação que podes estar a ofender alguém como aconteceu por exemplo no episódio do maldito amigo que eu senti aquela ligeira sensação que podes estar a ofender alguém e de facto ofendi mas tipo bah sentia isso em mim de género eu sinto que esta cena que eu fiz não está fixe então é porque se calhar a cena que tu fizeste não está fixe estás a ver eu acho que há uma diferença muito grande há a questão de tu refletir e sentir isso e podes retornar há o outro lado que é tu não te reveres minimamente naquele naquele reparo que te fazem eu admito que me sinto pressionado para pensar sempre se estou a ofender alguém ou se irei a ofender alguém mas também ao mesmo tempo eu identifico como uma pessoa que não tem propriamente prazer em ofender ninguém sim quem está a dizer que tem não o que eu estou a dizer é há pessoas que pessoas que se eu pudesse se não fosse isto isto e isto eu até estava a fazer coisas muito mais ofensivas mas não estou eu não eu não não quer dizer não vejo isso em mim de ofender assim num sentido mais lato ofender pessoas que não conheço grupos sociais ou seja não estou é uma preocupação embora eu esteja preocupado não estou a reprimir totalmente porque acho que faz parte de mim certo ok e tipo em termos de letras românticas ok agora fazendo aqui uma curva de 90 graus à esquerda sim saímos ok mas é sobre a ofensa também a pergunta que te quero fazer aliás nem vou fazê-la a ti vou fazer o álbum ok ficas ofendido quando o teu companheiro decide colaborar com outros produtores porque é que eu brilho não estou a brincar não mas imagina há sentes que isso enriquece a vossa a maneira como colaboro claro claro também colaboras com outras pessoas não é? sim sim acho que faz parte acho que faz parte e quando colaboram os dois com outras pessoas como o exemplo do Michael Knight do Paki por exemplo o Candyberg o Candyberg exatamente como é que como é que isso enriquece a vossa são outras energias percebes? são outras ideias são outros pensamentos percebes? diz a Slim Cut elaborámos com o nome eu-me feliz acho que assim te liam eu-me feliz e que para rematar então nesse sentido que projetos é que tem agora pronto surpresas para o futuro surpresas para o futuro podem dar aqui uma queres dizer? é a pergunta queres dizer tu? queres dizer eu não tenho uma resposta vem aí vem aí vem aí estamos a trabalhar estamos a trabalhar é tudo confidencial para já sim sim há umas que não são bem confidenciais quem vai aos concertos sabe ui vamos próximo concerto 25 25 de junho em Braga em Braga há mais algum dia 30 de junho em Lisboa no Lux ok já é a segunda vez a segunda vez vamos ao ano agora vamos dia 23 vou estar em nome próprio a passar músicas de São João também ah muito onde? no Café Oásis em Gondomar São João é em Gondomar este ano é durante a tarde para o pessoal depois poder ir para a Tainada para onde lhes apetecer aquilo é até às 11 vou secar a parte para deixar os vizinhos dormir que é celebra-se a maior parte são em Joens são em Joens que eu celebrei foi em Gondomar foi não é celebra-se muito balão muito balão há muito balão muita sardinha só eu a porto ver o fogo eu é que não curto eu não curto ver o fogo acho que é o fogo de artifício é uma sessão é tipo muito Neandertal tu sabes exato não é? tu vês pum 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 e é sempre a mesma mera da manta pois é é daquelas mera tu vai ver uma vez é tipo ver e no Rosário e no Rosário já nem tens aquela antecipação e o que é que o Valentino traz a esta ano são aquelas que não há Valentino agora já não há Valentino sabes quanto é que eles já estavam de um Valentino no tempo do Valentino? não 150 mil de paus primo então aquilo era para ir 5 minutos de futebol era mais era mais era muito era 15 até calçava eu lembro de dizerem isso quando era miúdo agora vem a cara imagina esta cena para negócio que era faziam umas rifas imagina Rosário sim ok existe sempre o fogo do Rosário 3 meses antes fazia-se umas rifas dá para apostar só para condomarenses tu antes de comprar as rifas tinhas que mostrar tipo a tua residência ok o código postal fazia umas rifas e no final aparecia tipo tens a fodeira difícil estás a ver no Rosário e no final aparecia um coração gigante com a tua cara com a cara do vencedor e a cara do Valentino e o que é que era o prémio? era isso? e um leitão queres o melhor prémio que isso? tem que ir ao ver comida de facto e um microondas não eu não gosto dessas piadas banais sabe mas é tão banal que foram isto aconteceu isto que me cai é um relâmpago que se for a mentir ofereceram um microondas à minha avó pois pai há 15 anos atrás e foram-lhe retirar passaram uns tempos não quando digo piadas porque às vezes as pessoas nem quando tu começas a ouvir as histórias mesmo percebes que as coisas há pessoas que dizem piadas mas nem sabem o que é que realmente estava a acontecer ah eu sei estava lá e eu lembro-me de ver asqueiros a voar na carrinha quer dizer há mais gente que faz campanha mas tipo asqueiros caem no chão e se a deitar o gás todo asqueiros para toda a gente havia uma caneta havia uma caneta que ela tinha na segunda vez tentou concorrer depois de ter ido embora depois voltou que havia uma caneta que tu era uma caneta toda verde que ela era independente na altura e que tu carregavas na ceninha para a caneta para como é que chama a cena da caneta baixar e aquilo era tipo não havia em cima se podias carregar aquilo que carregava entrava para a diatrice e a cara do Valentim não via essa não via essa queres chamar uma experiência traumática eu fui botar a primeira vez foi no ano em que ele se recandidatou recandidatou ou obtive aquele tempo fora depois ele tem feito sim depois ele tem feito aquele intervalo ele candidatou-se e como eu era novo na altura já não era nem era por ainda não era ainda era por nome de leitor acho que ainda não era por tinhas todos tudo em cima ainda era por letras era multiusos ainda não era por Abcetar não era por homem eu fui lá e como eu era dos novos na minha mesa e na mesa ao lado eram os que não são residentes porque acho que ela é aquela Vila Real não sei os que não são residentes em onde mais e ele não é Vila Real então é de onde não sei eu disse bem-me assim Figueira da Foz é? pronto e eu estava na minha mesa ele não era de cá ele não era residente de cá e eu era novo a botar então botei quase ao mesmo tempo com o Valentim nas minhas primeiras eleições tinha uma t-shirt de Chega e Bar tu ou o Valentim? o Valentim era lindo cá expressamos isso exato eu faço uma montagem uma t-shirt que é o Valentim com uma boa e não te cheguei e pronto amizados foi o Nuance Podcast espero que tenham gostado que tal uma declaração final? não, tu vavas a dizer que termina-se bem assim sim o Valentim é sempre terminar em grande alguma coisa que ficou por dizer? então comportem-se e aí